Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado Análises de treinos, classificação e corrida Parque Fechado F1 Mania É isso, boa noite, valeu demais pela sua presença Valeu você que está junto com a gente por aqui no ar Mais uma edição do nosso Parque Fechado nesse domingão Hoje dia 20 de outubro de 2024 Aqui na FM Mania você já sabe como é que funciona né Termina as sessões da Fórmula 1, termina as corridas da Fórmula 1 E você vem com a gente do Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu E a gente vai falar da vitória de Charles Leclerc no Grande Prêmio dos Estados Unidos A gente vai falar da dobradinha da Ferrari no Grande Prêmio dos Estados Unidos A gente vai falar do pódio de Verstappen que caiu no colo depois da punição que foi dada a Lando Norris da McLaren Então a gente teve uma corrida em alguns momentos movimentada A gente teve movimentações bem interessantes na corrida Não a todo momento, mas as movimentações que a gente teve foram bem interessantes E a gente teve essa punição do Norris aí também que vai dar o que falar A gente vai debater direitinho aqui Isso acabou mexendo um pouquinho na classificação Ou no que seria, deveria ser a classificação do Mundial Fato é que a gente começou a semana fazendo conta Falando, poxa vida, quantos pontos será que o Norris vai descontar Nessas três etapas seguidas aí Nessa rodada tripla da Fórmula 1 que a gente vai ter E na primeira etapa dessas três seguidas O Verstappen, no fim das contas, foi quem ampliou essa liderança Mas é sobre isso que a gente vai falar Daqui a pouco o Vitor Berto está aqui para conversar com a gente também O Gabriel Gavinelli E a gente está ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania Também no Twitter da F1 Mania Lá no X, no Facebook também E no Terra TV, ao vivo na home do terra.com.br Então vem com a gente para a gente trocar aquela ideia legal Você que está com a gente no YouTube E aí está no Facebook, pode aproveitar Pode deixar seu comentário, como algumas pessoas já estão fazendo Está aqui o Ricardo Spica Também o Jorge Garcês Reginaldo Torres também A gente já vai só respondendo Porque o Reginaldo Torres até começou já perguntando Se o Norris foi punido por ultrapassar por fora Ou por passar diversas vezes fora da pista Oficialmente, por ultrapassar por fora Cortar a pista e ganhar vantagem Teria sido a ultrapassagem Então foi esse o caso do Lando Norris Então o Hoodhop também está aqui junto com a gente E a gente vai falar sobre isso Mas antes, como a gente sempre faz Vamos dar o resultado aqui do Grande Prêmio dos Estados Unidos Que teve vitória de Charles Leclerc da Ferrari Um baita ritmo da Ferrari nesse domingo As Ferraris voaram E fizeram dobradinha com o Carlos Sainz na segunda posição Verstappen acabou herdando o pódio depois da punição do Norris Que ficou na quarta posição Quinto Oscar Piastri da McLaren Sexto George Russell da Mercedes Largou dos boxes, chegou em sexto Sétimo Sérgio Pérez da Red Bull Oitavo Nico Hulkenberg da Haas Nono Leon Lawson Olha aí E décimo Franco Cola pinto da Williams Leon Lawson da RB Cola pinto da Williams Duas das sensações desse final de temporada Décimo primeiro lugar Kevin Magnussen da Haas Décimo segundo Pierre Gasly da Alpine Décimo terceiro Fernando Alonso da Aston Martin Décimo quarto Yuki Tsunoda da RB Décimo quinto Lance Stroll da Aston Martin Décimo sexto Alexander Albon da Williams Décimo sétimo Valtteri Bottas da Sauber Décimo oitavo Esteban Nocon da Alpine Décimo nono Goniodio da Sauber E quem abandonou logo no comecinho ali na terceira volta Foi Lewis Hamilton da Mercedes Acabou ocasionando safety car Teve um monte de coisa que aconteceu Mas enfim O Vitor já tá ok? Então vamos lá já Chegar trocando essa ideia com o Vitor Berto Nesse início de parque fechado Boa noite Vitor Obrigado pela presença aí Tava falando aqui Claro que tem mais coisa pra gente cometer Tem assuntos que estão gravitacionando aí Em torno dessa vitória Dessa dobradinha do Charles Leclerc Mas eu queria começar falando do Mundial Vitor Porque no começo da semana A gente tava falando Poxa A gente tem Uma rodada tripla McLaren com carro muito melhor que o da Red Bull Ah, a Red Bull vem com uma atualização Mas a gente não sabe como vai ser essa atualização Quantos pontos será que o Norris vai descontar? E no fim das contas Ele não só não descontou Como ele sai no prejuízo Nesse primeiro capítulo aí Dessas três rodadas Né, Vitor? Boa noite Boa noite, boa noite Garcia Boa noite Todo mundo tá acompanhando a gente aí Pelos canais do F1 Mania Também pelo Terra TV Tamo de volta aí no Twitter Né, o Twitter voltou E a gente também voltou a fazer As lives por lá É... Cara, sobre campeonato, né Vou começar falando do campeonato Antes de falar da corrida mais nada Antes de mais nada, assim Eu acho que já foi pro Brejo Pro Norris Agora começa a faltar pouco demais Pra acabar o campeonato E a vantagem não diminuiu Como você bem falou Ela acabou aumentando um pouquinho É... Acho que A situação ali é bem crítica A não ser que aconteça O mecatombe Aí eu tô falando, sei lá Do Verstappen ter Um ou dois abandonos Vou te falar dois abandonos Pra você ver Do jeito que tá agora Precisaria acontecer Alguma coisa desse tipo Ou ele pontar muito pouco Numa etapa, né Fazer aquelas coisas assim Dois, três pontos no máximo E o Norris vencendo A McLaren parece Ainda ter o melhor carro Vou corrigir a minha frase Parece que ainda tem Um carro melhor Do que o da Red Bull Na qualificação Foi bem duro pra eles Eles não andaram bem Nem na sprint Nem na qualificação sprint Nem a qualificação pra corrida Foi um negócio ali Bem complicado pra eles E eu acho que Vai ser bem difícil Essa situação mudar Porque aí na corrida Você vê Que o comecinho da corrida Da McLaren Não parece ser muito bom Mas depois Entrou num ritmo ali Que é Muito melhor Que o da Red Bull, né Similar ao da Ferrari Mas muito melhor Que o da Red Bull Por isso que eu falei, né Deixa eu me corrigir Porque eles não têm o melhor Talvez eles não tenham mais O melhor carro Mas ainda é melhor Que o da Red Bull A Ferrari Também Vem fazendo aí Umas últimas etapas Interessantes E parece que Tá se colocando aí Numa briga E aí Até a parte Eu mais queria falar Do campeonato Uma vez que pra mim O campeonato de pilotos Agora de fato acabou O campeonato de construtores Vai tomando um caminho interessante A Red Bull Só tem oito pontos De vantagem pra Ferrari A Red Bull Corre o risco de terminar em terceiro E Garcia Assim Sou péssimo de memória Tudo mais Mas eu Ouso dizer que Já aconteceu alguma vez Na história da Fórmula 1 O piloto ser campeão E a equipe dele Terminar em terceiro Uff É Parece uma coisa tão absurda Terminar em segundo Já é meio estranho, né A gente sabe o que acontece Agora em terceiro Cara Eu diria que talvez Já tem Talvez Talvez Já tenha Acontecido Por quê? Porque Nos anos 80 As equipes eram Mais condensadas Ali na frente Então Talvez Nessas condições Sim Mas a gente Não tá acostumado Com isso E tinha algumas equipes Que tinham Alguns segundos pilotos Muito ruins Também, né Tinha muito mais quebra Também Antigamente Mas é isso Assim Na história Talvez já tenha acontecido A gente tá falando A história da Fórmula 1 Desde os anos 70 Então É bastante tempo Na verdade Desde os anos 50 Eu pensei em 70 anos De Fórmula 1 Desde os anos 50 Então Pode de fato Em algum momento Da história Ter acontecido Mas numa história Recente Não sei se já aconteceu Assim, né Não sei quando Foi a última vez Que aconteceu Pode ser Pode ser Como eu falei Assim como a memória É ruim Pode ser que tenha acontecido Faz 20 anos Mas minha sensação É que, sei lá Faz muito mais tempo Do que isso Porque a gente Há 20 anos Vive aí, né Domínios de Ferrari McLaren Mercedes Ride Bull Então A gente vem aí De domínios, né E sempre com dois pilotos Tendo bons resultados Eu Cara, assim Não sei É O O O O Roberto Pereira Ele tá falando aqui Ô Gavi Quando você tiver ok Você manda uma mensagem Pra gente aí, tá O Roberto Pereira Ele tá falando aqui Que o Nelson Piquet Em 1983 Foi campeão Com a Brabham E aí eu fui dar Aquela olhadinha rápida Porque aqui também Memória não A gente consulta, né A Brabham Foi a terceira colocada Naquele Mundial Com 72 pontos A Ferrari foi campeã A Renault foi a segunda colocada E o Piquet foi campeão Então Achamos aí 41 anos Então, cara E aí a gente pega o quê? O Piquet foi campeão E o O O Cadê aqui, gente? O companheiro de equipe Do Nelson Piquet Naquele ano de 1983 Ele era Ué, cadê aqui O Nosso querido A nossa Eu não lembro também Quem era o Era o Patrese Era o Patrese Tá, ok O Patrese nunca foi Um grande piloto E era E o Vinícius Pereira Agora tá falando aqui Que também Que o Keck ganhou Com o Williams Em quarto também Então, beleza Mas aí Isso pesa muito Sobre o segundo piloto, né Você fala Poxa vida Sem dúvida E ainda E piora pro Pérez, tá Eu sei que não é O assunto agora E a gente vai falar Sobre o grande Pelo dos Estados Unidos Mas a coisa piora Pro Pérez Porque o Pérez Nas duas primeiras corridas Do ano Ele foi segundo colocado Ele larga junto Com o Verstappen E perde muito mais No fim das contas Ele tá aqui agora A gente vai ver O campeonato Daqui a pouco Já tá atualizado aqui O Pérez Ele tá em oitavo No campeonato É É surreal, né Não dá, né E ele tá com Dezessete pontos Atrás do Russell Ou seja Vai ser difícil Buscar Inclusive Esse sétimo lugar Você tem razão De 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 Destacar Essa questão É Pra mim Essa é a maior A maior Situação Assim E aí Em 82 A Williams Terminou em quarto Como Como falaram aqui Pra gente O Vinícius Pereira O Vinícius é engraçado O Leon Lawson Voltou E o Vinícius O companheiro, né É Foram quatro pilotos Aquele ano Na Williams Olha aí Foi o Carlos Reutemann O Mário Andretti E o Derek Daly Então O O O Reutemann E o O Andretti Bons pilotos, né Mas É, mas Por algum motivo, né Que Como eu não era nem nascido Eu não sei Não acompanhei Eles não terminaram A temporada Então, assim Não fizeram a temporada completa Então, alguma coisa aconteceu E A Red E aí, né Assim, você pode falar A Williams Terminou em quarto Tentando Aparentemente Né Foi trocando ali Teve três pilotos Que usaram esse segundo carro A Red Bull Tá insistindo No mesmo É O E o George Garcês Lembrando O Pérez É o único piloto Das quatro equipes principais Que não ganhou ainda Nessa temporada Ele tá atrás do Russell Assim como ele ficou Atrás do Russell Na corrida de hoje E é até curioso Porque o Russell Foi sexto O Pérez Foi sétimo Só que o Russell Largou do box Né, Pérez Então É, assim Cara Surreal O que aconteceu Assim, hoje E o que vem acontecendo Esse campeonato Né, pra Red Bull E vai Vai ficar ali Eu acredito Que eles vão terminar Assim, em terceiro Acho que a Mercedes Tá mais distante Aí já são mais Mais 150 pontos São exatos 160 pontos A diferença hoje Então A Mercedes Não chega Mas vamos lembrar Que também a Mercedes Né, a Mercedes Aí nos últimos anos Vem sofrendo muito Continua sofrendo Né, hoje Sofreu com o abandono Do Hamilton Que também largou Lá de trás Mas o Hamilton Abandona Por rodar E parar Na brita Pelo mesmo problema Que o Russell Teve ontem O carro batendo No chão Naquela curva Né, o Hamilton Fala que o carro Tá quicando muito E aí Tem em lugar Que quica Que quando Volta pra cima Sai rodando Né, o Hamilton Rodou no treino livre Também Né, também Em altíssima velocidade Lá naquele Naquelas sequências de S Pelo mesmo motivo Bate o fundo Quando bate o fundo Na hora que sobe Ele sai Perde completamente O controle É É essa Mercedes Aí que o Que o Pérez Hoje tomou Do Russell Que largou Dos boxes Então É Cara É impressionante Que a Red Bull Né O quanto ela caiu Esse ano Carro ruim Né A partir de um certo Momento do campeonato É Pérez Foi bem Só no comecinho Depois É Fica Né Numa Decadente total E aí Né Hoje combina Numa corrida Que É Virou absurdo Né O cara Tomar Um passadão Do Russell Que é um carro Que tá com problema Que é um carro Que não é tão bom assim Dá 160 pontos Deles no campeonato Larga dos boxes E termina na frente dele É Pra mim Né Você falou pra gente Começar falando de campeonato Pra mim o maior Destaque Falando de campeonato Hoje É a Ferrari Ter encostado Na Red Bull É E Garcia Se você me permite Falar da corrida Ah Você quer trazer o Gavi Isso Vamos trazer o Gavi Aqui Pra gente Trazer o Gavi Pro assunto Gabriel Gavinelli Meu querido Um mês aqui Quase sem Sem parte fechada Então a gente tá reunido Toda a turma Aqui mais uma vez Porque afinal de contas A Fórmula 1 Ficou quase um mês parada E chega Eu vou fazer Basicamente Porque eu acho que a gente Vai por esse assunto Gavi Eu vou trazer basicamente Pra você A mesma pergunta Que eu fiz Pro 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 teve uma corrida agitada, nem McLaren nem Red Bull fizeram frente pra Ferrari e eu até comentava no início da semana lá, acho que a gente chegou a falar no nosso podcast também, esse campeonato ele tem esse fator o Norris não vai vencer todas o Verstappen não vai ser segundo em todas porque a gente tem Ferrari e Red Bull meio errantes ali, às vezes também desequilibrando um pouco essa balança, foi o que aconteceu hoje, né Gavi? Boa noite É isso, boa noite boa noite Garcia, boa noite Vitão boa noite todo mundo aí do chat, pessoal do Terra no domingão aí à noite e é isso cara, uma corrida que deixou perguntas pra gente, que bom também a gente tava seguindo numa linha e parece que não é bem assim, a Ferrari vem muito bem nessas últimas seis corridas, né Garcia e por outro lado o Verstappen sendo o Verstappen, né acho que hoje de novo, o Verstappen mostrou aí que independente de qualquer coisa, aí tem muita gente reclamando de punição etc e tal eu acho que o Verstappen mostrou que é um um baita de um piloto novamente aí e é isso cara, tivemos um grande primeiro dentro do possível, acho que bom e mais do que isso, eu concordo com o Vitor, cara pensando no campeonato no geral a gente teve um uma corrida que deixou aí um gostinho de Ferrari né, Ferrari logo lá no começo já foi muito rápido o Vitor até botou no grupo hoje a Ferrari tá voando e de fato era a tendência aí vamos ver como é que vai ser pro restante da temporada mas acho que é isso uma corrida que deixou aí pra gente mais perguntas também né, sobre como que restam aí cinco etapas, né mais duas na sequência Brasil México Brasil depois a gente para um pouquinho aí Catar Las Vegas e Abu Dhabi então acho que tem a pergunta é essa qual a equipe que vai liderar aí de novo e pra mim sem dúvida sem dúvida também a Red Bull deve cair pra essa terceira posição é que a Mercedes também né foi muito mal hoje né a Mercedes foi apesar do Russell ter ido muito bem a Mercedes em si foi um final de semana ruim né o Russell foi muito bem né mas foi um final de semana ruim também tirando isso acho que dava até pra quem sabe sonhar aí né é que tem ainda ainda tem o o Verstappen né cara acho que isso também é importante a gente destacar que apesar de tudo o Verstappen tira ali né tira o o que não tem daquele RB20 também acho que isso ficou evidente hoje nas voltas finais ali viu Garcia é é isso o Vitor ia puxar puxar pra corrida né pra gente falar da corrida e você ia falar acredito eu desse ritmo de Ferrari né Vitor ou não era exatamente isso ainda eu ia falar um pouco na verdade do do da corrida como um todo assim é a corrida ela parece muito falar assim eu gostei é que teve é que teve esse final com o Norris e o Verstappen que foi bem animado com o Russell e o Pérez também mas eu termino com a sensação que eu acho que eu gostei mais da sprint de hoje do que da corrida de ontem a sprint de ontem do que da corrida de hoje é a corrida de hoje teve a primeira curva lá animada depois ficou um bom tempo né metade dela sem ter nenhuma ação é aí a gente começa a sentir ali alguma coisa quando já tá no fim do primeiro stint e eles basicamente pararam na metade da corrida né esse primeiro stint durou quase a metade da corrida então como eu tô falando assim bem dizer metade da corrida sem acontecer muita coisa aí de fato na segunda metade tem ali uma caça do Norris pelo Verstappen que que foi uma briga emocionante mas também que culmina numa polêmica e não em a gente falando nossa olha o Norris fez alguma coisa se ainda for elogiar alguma coisa ainda elogiaria o quanto o Verstappen fez milagre de segurar o Norris apesar de enfim achar a punição injusta já dando spoiler aí em relação a minha opinião desse lance então a corrida foi foi bem mais ou menos assim a sprint ontem me deixou mais animado do que a corrida eu tava esperando que a corrida hoje seria ali como uma sprint foi sei lá né o sprint ontem teve 19 voltas das 19 a gente teve sei lá umas 12 animadas nessa ok como eu falei a gente teve a segunda metade ali de uma briga entre Verstappen e Norris mas também sei lá se durou 12 voltas essa briga acho que não e foi só isso né então achei meio é não sei isso eu gostei gostei do eu acho que o vídeo colocou aqui a corrida boa nada espetacular ótimas disputas é foi meio isso né nada espetacular é isso eu acho que não foi aquela corridaça mas ela reservou alguns momentos bem legais tivemos sim tivemos a largada foi muito boa né a largada foi boa e a largada é que eu acho que podia ter sido melhor sabe o que eu acho que poderia ter sido melhor a Ferrari era muito mais rápida que o Verstappen e o Sainz passou ele nos boxes por exemplo então mas e eu acho que por uma decisão para realizar a estratégia mas aí então aí enfim aí pra mim fez uma corrida ser melhor do que ela poderia ter sido o Ferrari acho que tinha condição de ir pra cima e não foi é eu vou sempre colocar isso na culpa da sprint cara sabe por quê porque os caras chegam no domingo eles já sabem tudo que vai e aí você viu cada um fez uma estratégia né porque já é meio que o jogo ganha sabe o quanto desgasta pneu quanto simulação é porque ah mas eles tem tudo isso em dados Gabriel e eles simulam antes e tal mas uma coisa é um carro na pista ali naquele ano naquele momento naquela temperatura né no caso de do circuito das américas sob aquele asfalto novo né então não sei eu acho que a sprint estraga um pouco cara a corrida do domingo em vários termos de estratégia né em várias coisas aí é é eu acho que que faz sentido mas faz e também por conta da minha expectativa acho que a sprint ontem começou tão animada que eu esperava uma corrida muito animada hoje eu acho que pode ser mais isso acho que ela destrói mais expectativas do que qualquer coisa porque por exemplo a gente teve uma bela legada uma bela primeira volta e a gente a primeira volta inclusive meio parecida parecida com a de ontem com o Sainz é forçando pra cima do Verstappen só que ontem não era exatamente pra cima do Verstappen então todo mundo tentando se ultrapassar foi o Norris que ficou ontem foi o Norris que ficou mergulhando pra cima de todo mundo né e aí o que que muda a sprint tem isso no começo teve uma emoçãozinha no final só que na sprint o final tá muito perto do começo é como é muito pequena dá a sensação que ela foi toda legal né isso é isso é o compacto o famoso compacto né você assiste o compacto falando em compacto eu não vou esquecer não de vocês viu meus caros amigos agora que o Garcia deu uma parada ali meus caros amigos corintianos aqui Thales Vini sauda a sua morremos em pé morremos em pé mas sentimos a dor agora nesse momento também é isso viu segue a Garcia acontece não tudo bem vamos começar falando desse de onde saiu esse ritmo da Ferrari você acha mesmo que a Ferrari tá se candidatando a ter o melhor carro ah mas Garcia a temporada tá terminando porque que é importante ter o melhor carro nesse momento porque do ano que vem pro deste ano pro ano que vem não vai mudar praticamente nada então quem sair com o melhor carro aqui tende a começar bem a temporada e você acha que a Ferrari tá se candidatando a sair com o melhor carro ou foi alguma questão específica de pista que é uma coisa que a gente tem visto nessa temporada também né é pra mim ou pro Vitor pra qualquer um pode ser pode ser não pra mim eu acho não eu vou responder então porque eu acho que é uma questão da temporada né já estamos chegando no fim aí faltam seis corridas então os carros tem se adaptado melhor a uma corrida ou outra e é difícil a gente saber de fato né por exemplo uma característica que tem bastante nesse circuito são as curvas de alta então você poderia pegar ó talvez agora que pista que vai ter curvas de alta daqui pro fim né a gente nem sei direito a gente talvez nem tenha uma pista parecida com a dos Estados Unidos acho que não tem pista com retas né pode falar até de Interlagos que tem Interlagos tem aquele trecho de aceleração muito grande Las Vegas tem um trecho de aceleração muito grande México também lembrando até que os Estados Unidos é um catadão de um monte de pista né sim verdade vem lembrar vem lembrar então se você pegar nisso talvez seja uma coisa fora da curva agora a Ferrari estar bem não é fora não é fora do padrão a Ferrari está indo muito bem agora talvez seja o melhor carro não sei né não sei ainda cedo pra dizer a gente vai pro México agora se for o melhor carro no México aí aí você pega você pega né duas discrepâncias e fala caramba mas eu ainda posso a McLaren a McLaren né vamos ver a Verstappen eu ia falar porque é quase isso né a Red Bull na verdade né com o Verstappen né também trouxe atualizações diferentes mudaram algumas coisas então pode ser que estejam né se armando aí pra essas corridas que são mais diferentes do que os Estados Unidos por isso que eu acho que ficou mais perguntas né com relação também a essa hierarquia do grid aí do que respostas eu acho que cada vez mais até me antecipando aqui a gente não tem pergunta sobre o título né cara porque mano sim pode acontecer mas é uma tem que ser uma coisa muito né muito muito difícil aí realmente pro Verstappen perder esse tetracampeonato né cada vez mais até pelo desempenho que e ele vai marcando ali o Norris né então não consegue muito sair disso daí né e já faz um tempo que ele tá meio que nessa marcação desde que a Red Bull não é a Red Bull que a gente conheceu lá no começo da temporada ele começou essa marcação assim errada terminar perto terminar ali é o que é o que importa no momento tanto é que apesar dessa crescência a gente tem a crescente da McLaren a gente tem que vai vamos dizer que tem o melhor carro né por pegar um o recorte recente da temporada a McLaren tem o melhor carro a Red Bull não vive o seu melhor momento vamos chamar assim o Norris vem em crescente pra pra bater o título do Verstappen mas agora a gente pode falar que nas seis últimas corridas o Verstappen terminou na frente em três né Victor então como é que busca desse jeito não busca né é o que eu falei no início da nossa live né acho que o Norris precisa tirar muitos pontos e aí ele no fim tá perdendo né assim perdendo terreno no sentido de a vantagem aumenta o Verstappen parece mais próximo do que o que ele já esteve algumas corridas atrás é ao mesmo tempo é muito estranho né porque aí ontem na na sprint eu terminei com a sensação de que o Verstappen ia ganhar de ponta a ponta hoje e sei lá assim na verdade se tivesse se o Norris tivesse conseguido passar né um pouquinho mais rápido ou que ele tivesse conseguido passar é um pouquinho mais rápido vai sei lá duas voltas antes ou a corrida tivesse duas voltas a mais o Piastri teria passado o Piastri termina a corrida a dois segundos do Verstappen né e quando o Norris chega no Verstappen se eu não me engano eles estavam a seis de distância então se o Piastri também tinha chance de chegar é e aí é isso assim ontem eu saio com a sensação de ah a Red Bull encontrou alguma coisa ou o Verstappen encontrou alguma coisa e agora ele vai chegar junto é e não é bem assim mas quando acontece quando o Verstappen vai mal parece que o Norris também vai mal né e é o que o Gavi falou eles vão se marcando e aí se marcar não é o suficiente tem que acontecer um mecatombe aí tem que o Verstappen abandonar duas corridas pro campeonato mudar de rumo e que é a gente sabe que é difícil né e pro Verstappen ótimo que a Ferrari encontre corridas como essa por exemplo vai e faz dobradinha porque mesmo que o Norris tivesse chega na frente dele né naquela posição seriam três pontos só então não seriam sete né isso além do que a gente já não tem a conta do Norris vencendo todas com o Verstappen chegando todas em segundo mesmo com o Sprint que agora também tem uma Sprint a menos e a gente vai fazer umas contas aqui daqui a pouco mas mesmo com o Sprint mesmo com melhor volta a gente já não tem essa conta pro Norris já não tinha antes dessa corrida agora menos ainda porque ele não venceu a Sprint não venceu a principal não fez a volta mais rápida a vantagem aumentou e a gente tem uma etapa a menos uma Sprint a menos e aí pra pôr pimenta nesse negócio aqui Gavi um piloto como o Lando Norris que tá lá precisando ele mais do que o Verstappen precisa já que ele não tem mais essa conta a favor dele de ganhar todas e o Verstappen ser segundo mais do que o Verstappen marcar o Norris o Norris precisa fazer alguma coisa com o Verstappen ou se proteger com a vida ali e aí um piloto na condição do Lando Norris não pode deixar nada não é uma porta não pode deixar nenhuma janela aberta pra que o Verstappen coloque na 1 ali como ele fez hoje e eu nem vou dizer que o Norris largou mal nem é que largou mal mas assim já que você vai fechar porque ele foi até beleza ele fecha a porta ele vai só que se você vai fechar a porta fecha inteira porque porta é assim você fecha e tranca a porta se você fechar só dá aquela encostadinha ali o vento abre ali assim foi primeiro foi uma manobra incompleta do Norris ele que falou até ele fez meio ele errou na sprint falou no pós sprint que não iria errar e errou de novo foi isso que aconteceu tudo bem pra passar um pano pro Norris aqui é uma curva diferentona talvez a mais diferente da temporada você tem 10 mil traçados ali pra fazer você vai por lá vai por cá vai por cá o que hoje deu muito certo e que foi ontem também se vocês repararem foi o meio que foi o Leclerc ele foi no meio aí chegou no meio e ele virou mas trazendo ele foi um pouco mais pra fora da curva e veio bem mais pra dentro aqui no entanto que hoje ele sai ali lindo eu já me imaginei quando eu corria de kart já aconteceu isso comigo às vezes se você sair assim você fala meu Deus ganhei a corrida foi meio um pouco parecido se consagrei se consagrei depois que ele fez aquela primeira curva ali uma vantagem muito grande ele já botou uma vantagem relativamente grande ali pro segundo colocado então mas falando aqui do Norris que foi a pergunta né um cara que quer ser campeão mundial não pode cometer esse tipo de erro né que tá disputando o título não pode um erro valia seis pontos ali fosse no futebol a gente brinca né porque um erro direto com o Verstappen uma disputa direta com o Verstappen então acho que foi ponto mais do que o Verstappen ter novamente né aberto em pontos que ele abriu de novo até não tenho agora aqui a tabela na minha mão se estiverem aí mas a vantagem era 52 subiu pra 56 55 deixa eu já vamos vamos abrir o modo conta a gente vai abrir o modo conta aqui e hoje ele somou 57 isso foi mais rápido então abriu só pra finalizar então ele abriu pra 57 pontos né essa vantagem e vai colocando cada vez cada corrida que passa ele aumenta a vantagem aumenta a vantagem mental pra cima do Norris também porque mais uma vez é um ponto pra cima dois pontos foram né sprint e hoje dois pontos a mais aí pro Verstappen também no quesito mental Garcia o Vinícius Pereira tá até brincando aqui o Norris é pipoqueiro pode ser campeão um dia mas vai precisar de muita sorte com o companheiro e ainda nessa questão mental que o Gavi falou a gente encontra isso Vitor na disputa que os dois tem na pista primeiro chegou um limite mas o Verstappen ele dá uma aula de defesa de posição contra o Norris e a gente ah tem gente que acha o Verstappen chato tem gente que acha o Verstappen isso tem gente que acha o Verstappen aquilo pode achar o que é é bonito ver esse cara pilotando e o que ele tava fazendo de defesa ali hoje até acho curioso porque mesmo na curva 1 ele fez de uns 3 jeitos diferentes pra defender porque tem espaço no miolo mesma coisa e sabia quando ele podia deixar o lado de fora pro Norris foi uma aula que chegaram em um limite mas além de tudo tem o fato de que ele mora na mente do Norris o Norris fala assim se eu der uma de doido aqui vai acontecer o que aconteceu na Áustria por exemplo e ele parece que faz isso às vezes de propósito eu vou jogar aqui o carro porque na próxima corrida ele não vai fazer então ele mora na mente do Lando Norris é e no fim também assim né já chegou no ponto do campeonato que se que se o Verstappen bate no Norris é bom pro Verstappen então ele tem menos a perder ainda é cara é isso ele mora na cabeça do Norris ele mora na cabeça do Hamilton mora é mora por conta do se a gente pode chamar assim do trauma de 2021 né que que é quando o Hamilton volta a vencer aí recentemente ele dá a declaração que ele fala em algum momento de 2021 pra cá eu cheguei a acreditar que eu nunca mais venceria na minha carreira porque é isso assim entrou na cabeça do cara de um jeito né que ele fala assim acho que então eu não sou bom né e e o Verstappen ele fica reafirmando isso curva a curva e até né o momento em que eles se encontram né não se tocam mas se encontram ali meio do lado de fora da pista é ele assim dá uma aula de defesa absurda porque ele não ele deixa o tempo inteiro um espaço de um carro só que o outro tem que ser perfeito pra não bater e aí né a gente sabe que os outros né principalmente o Norris ele não é perfeito ele ia bater se ele fosse naquele carro que tinha espaço e aí a gente vê assim e é muito louco porque é assim o Norris chega a ficar um segundo mais rápido por volta e não consegue passar isso pra mim é o mais impressionante porque sim deveria passar no meio da reta não deveria precisar nem da freada porque o cara que tá um segundo mais rápido e ele não tava conseguindo chegar de lado a lado nem na freada né é isso então e você ainda fala que que o Verstappen se o Verstappen bater no Norris vai ser vantagem pro pro Verstappen mas isso não vai acontecer se acontecer vai ser o Norris batendo no Verstappen ah sim agora é isso ele vai deixar se você quiser você vai ter que abusar e se você abusar o problema é teu é você que vai ter que bater em mim né no fundo o que aconteceu hoje né assim vamos dois pra fora da pista se você não quiser sair da pista você vai bater em mim de novo por isso que eu acho que a punição não foi justa é ah verdade então é isso assim porque pra mim o ponto é se se nenhum dos dois pilotos tinha espaço pra fazer por dentro da pista como é que você só pune um né por ele ter tirado vantagem é o Verstappen também tirou vantagem por sair da pista né afinal se ele não tivesse saído da pista ele teria sido ultrapassado e acontece uma coisa curiosa nessa questão e até vou trazer esse assunto de novo porque a gente teve no começo lá o Reginaldo perguntando se o Norris foi punido por track limits ou se ele foi punido por ultrapassar fora da pista ele foi punido por ultrapassar fora da pista porém e aqui que é não sei se a McLaren pretende recorrer ou não e a gente vai olhar daqui a pouco acho que o Victor já está até olhando pelo olhar que ele faz quando ele faz assim eu não sei se a McLaren vai recorrer porém o Verstappen lá na famosa salinha dos pilotos ele deixa claro que ele também acredita que o Norris foi punido por track limits e ele fala pela quarta saída pela quarta saída de pista e ele fala nós dois saímos da pista isso pode ser se a McLaren recorrer esta fala do Verstappen pode ser usada contra ele a favor de uma reversão da punição se a McLaren for recorrer acho que reverter a punição acho que isso não é possível o Verstappen também ser punido mas aí tu fala assim possível é eu queria colocar em pauta assim é se isso é possível eu tenho dúvida se é se é possível você recorrer de algo que aconteceu meio que na pista eu tenho um pouco de dúvida se você consegue recorrer desse tipo de coisa sei lá eu tenho um pouco de dúvida e eu tenho um pouco de dúvida se os comissários voltariam atrás também porque pra mim assim aí vamos pra outro piloto que não tem nada a ver o Russell por que o Russell foi punido né porque se for assim o Verstappen deveria ter sido punido na largada e nessa vez também você pode falar ele forçou também então o Norris pra fora da pista nessa ultrapassagem que o Norris fez assim sei lá parece que o foi muito mal os comissários hoje é os comissários hoje foram muito mal a gente viu outras punições como essa também assim foi por muito menos também levou punição é e do próprio Norris a manobra a manobra que ele faz pra se defender do Verstappen assim que o Verstappen é ultrapassado foi pior do que ter passado por fora da pista né porque ele se move ele se move pesado ali no já na no apex da curva né que é a ele fecha a porta depois que ele ele já tinha escolhido o lado né ele muda de linha é assim acho que Rara dificilmente teria punido por conta disso porque a gente não vê punição por conta disso a gente vê por sair da pista e tudo mais é agora por isso é bem difícil mas concordo contigo sim o que o Norris fez logo na sequência quando o Verstappen tenta dar o troco nele lá na freada da curva 1 também foi legal de novo apesar de não ter muita como se fala assim jurisprudência do caso mas na minha opinião sim também foi errado então é minha sensação é que eu tô aqui enquanto a gente tá se falando eu tô com a TV ligada ali no fundo vendo o futebol americano o futebol americano quando duas faltas acontecem no mesmo lance as duas se anulam né e ninguém é punido deveria ter acontecido algo semelhante a isso hoje os comissários foram extremamente mal teve um outro lance também na corrida que acho que foi o Albon forçou alguém pra fora da pista que eles não puniram foi logo no começo da corrida ah foi o toque que o Albon deu no no Botas acho que foi ou no Joe foi no Botas eu acho sim agora não lembro direito mas foi uma foi uma Sauber que também não deram punição assim por quê ele não não foi sempre foi na primeira volta foi na largada assim mas foi por ele ele foi braço duro ali pra dar aquele toque não é que foi nossa faltou espaço e aí naquele bololô não foi foi pra beiragem do Albon deveria ter sido punido e não foi hoje os comissários foram muito mal e impactaram neste caso o resultado da corrida acho que não vão impactar o campeonato não vão forçar esse ponto meu Deus impactaram o campeonato porque eu não acho que vai faltar 3 pontos pro Norte lá no final e se for e se faltar por 3 pontos não é por conta de hoje não é é por conta de várias decisões erradas que a McLaren teve ao longo do ano que pra mim de novo aí eu gosto de trazer esse assunto porque o Massa não perdeu o campeonato porque o Nelsinho bateu no muro o Massa perdeu o campeonato porque estourou o muro motor na Hungria porque a Ferrari esqueceu de tirar a Mangueira em Singapura se tivesse tirado a Mangueira ele não tinha é perdido o campeonato então é pra mim é algo semelhante assim hoje não muda muito o campeonato mas mudou sim o resultado da corrida mudou o pódio né eu tô puxando aqui porque a a gente tem o Jorge Garcês é que o Jorge Garcês tá insistindo aqui que foi porque saiu quatro vezes da pista é que eu tô vendo uma coisa curiosa ele saiu a terceira vez naquele momento é que eu tô vendo uma coisa curiosa aqui Vitor na mudou nos informes de de pista tá na volta ele ele tem uma notificação e esta é a ordem tá vou falar a ordem das notificações do Lando Norris é que já existe o documento da FIA tá sobre a punição dele não beleza tem até a explicação não ok mas aí com base nesse documento a gente vai explicar tudo mas é que assim eu até peguei meu bloquinho de novo aqui porque sem meu bloquinho eu me perco no raciocínio mas assim ele tem uma notificação de track limits volta 12 ele tem uma notificação de track limits volta não perdão curva 12 volta 27 perdão tá curva 12 volta 27 ele tem uma notificação de track limits curva 12 volta 31 aí a notificação seguinte do Norris é o incidente envolvendo o o Verstappen vamos chamar assim né ok logo depois vem a outra notificação que são os comissários investigando este incidente entre ele e o Verstappen aí vem track limits pro Norris curva 12 volta 52 isso foi às 8h35 no horário local tá as cadê perdi às 8h35 e 36 alguns segundos depois né a gente tem na mesma volta 51 um track limits do Norris na curva 20 tá então a gente tem ele volta pra volta 51 na verdade é isso a ordem é volta 27 volta 31 volta 52 e aí ele volta pra volta 51 mas pode ser o o incidente com o com o próprio com o próprio Verstappen né então tá confuso isso aqui porque ele tem quatro notificações por track limits aqui mas uma delas pode ser o lance com o Verstappen é tem 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 um outro detalhe Garcia se eu não estou enganado para ser punido no GP eu precisaria abrir o documento aqui da etapa não são todas as curvas que dão tipo que contam é a 20 conta a 20 conta a 20 a 12 porque a 20 a 12 acho que na 16 ou na 19 não é isso não tem todas na 12 e uma na 20 é e aí ele tem voltas deletadas eu estou falando isso porque são notificações de voltas deletadas ele teve cinco voltas deletadas na verdade não ou se foram quatro na sua conta foram quatro mas em uma delas são duas curvas em uma delas é que é então eu acho que é isso porque na verdade ele teve cinco voltas ele tem cinco é que é que notificação do computador é diferente do documento que sai isso ele tem uma a mais porque é proveniente da volta anterior como ele escapa numa curva na volta anterior também não conta a seguinte tá quando você escapa na 20 você perde duas voltas você perde a atual e a próxima ok next lap tá ok 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 a volta de 51 ah ok toda vez que você extrapolar na 20 você perde duas voltas só que não conta como 2 conta como 1 só que ele tem então voltas 27 31 52 que é a volta e 51 né e 51 é a da 51 que ele toma duas vezes a da 51 ele toma duas vezes que é quando ele se encontra com o Verstappen o Verstappen na volta 52 o Verstappen na volta 52 sim porque ele perde na 52 também o Verstappen então ele tem quatro notificações de pista mais a investigação com o Verstappen agora é mas assim é aí eu não sei porque aí também de novo precisar ele ler a regra no detalhe eu não sei se é só depois que você toma branca e preta que é depois que você toma mais uma é aí que eu queria chegar porque a gente porque ele só toma branca e preta depois da bandeira quadriculada poderia ele perder mais depois disso é a branca e preta vem 12 segundos não desculpa é pera 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 vem 1 minuto e 44 segundos depois da bandeira quadriculada então eu eu que vem a bandeira preta e branca branca e preta que o Russell também toma os dois os dois tomam é que o Russell também toma isso é é e aí a isso aqui tudo tem uma investigação também né que eles vão ver mas engraçado ele tem 4 notificações de track limits uma delas a volta com Verstappen curioso né não duvido que apareça mais alguma coisa como você falou precisa ver a minúcia da regra o que a gente está acostumado é o seguinte vou falar o que a gente está acostumado e não tomem isso como regra tá gente o piloto vai lá estoura 3 voltas toma a bandeira de advertência e aí estoura a quarta estoura a quarta é punido só que quando ele estoura a quarta ele ainda é investigado que aí vamos ver se ele levou vantagem tem uma investigação essa investigação costuma ser muito rápida mas ah é por isso que ele está uma bandeira branca e preta depois porque só depois que é concluída a investigação por isso que demorou para sair a branca e preta então pode ser que ele tenha mais uma investigação pela volta 51 talvez existe uma possibilidade dele tomar mais 5 segundos então o que não mudaria nada não mudaria assim ele terminaria atrás do piastra é verdade aí o negócio fica mais feio mas existe a possibilidade dele tomar mais 5 segundos então fazendo essa conta sim mas está sendo investigado isso não por enquanto não saiu nenhum documento é eu só eu digo a coisa depois eu preciso abrir um regulamento aqui para ler essa regra de novo se são 4 saídas ou se é uma depois que você toma bandeira preta e branca porque se for uma depois que ele toma bandeira preta e branca então ele não seria investigado porque ele não estoura o limite de velocidade depois que ele toma a bandeira afinal a bandeira vem depois que acaba a corrida então nem teria como ele fazer isso mesmo mas de novo toda essa nossa discussão começou para para falar sobre se foi por track limits ou se foi porque estourou o limite da pista e tirou vantagem disso oficialmente estou com o documento da FIA que é aberto é isso é importante esse documento inclusive se a gente quiser a gente pode até abrir aqui para o pessoal porque esse documento não é ele é público ele é público eu só estou vendo uma coisa aqui se eu vou conseguir peraí deixa eu ver não consigo qualquer coisa me manda é porque o meu Mac como eu nunca compartilhei nada que pede autorização eu tenho que reiniciar tá enfim dispositivo de segurança para não roubar a minha tela aqui vamos lá eu estou abrindo eu estou abrindo eu tenho ele aqui eu ia te mandar o link eu falei manda para mim mas no fim das contas eu vamos lá deixa eu só tirar deixa eu só fazer uma coisa rápida que eu vou colocar senão eu não vejo vocês eu gosto de ver vocês é não e só para contar para o pessoal a gente pode ficar trazendo imagem da forma 1 e tudo mais aqui mas esse documento a gente pode mostrar aqui até para tirar dúvida de todo mundo se é opinião nossa nananã a gente vai mostrar aqui qual foi a decisão dos ministários da FIU apareceu mais super estranho né vamos lá não também não é esse aqui é esse aqui isso obrigado obrigado dá um zoom é precisa dar um bom zoom é que seu monitor é pequenininho né Garcia então eu tenho um monitor diferentão aqui deixa a tela mega wide aqui quer dizer na verdade eu estou mexendo aqui ele não está se mexendo acho que eu compartilhei coisa errada peraí vou voltar aqui é isso é isso pronto vamos de novo vamos de novo aê então vamos lá né piloto envolvido Lando Norris pela McLaren às 3h32 durante a corrida o fato carro 4 que é o Norris saiu da pista na curva 12 e ganhou uma vantagem duradoura né porque ele não devolveu então isso é a quebra do artigo 33.3 do regulamento esportivo da FIA na Fórmula 1 decisão 5 segundos de punição motivo né os comissários revisaram posicionamento né no sistema viram vídeo viram evidência também de câmera on board o carro 4 estava passando o Verstappen que é o carro 1 por fora mas naquele momento o carro 1 que estava no Apex da curva então o não tinha passado ainda né é pelo guia né é pelo guia dos padrões de pilotagem o carro 4 então perde o direito da curva então de acordo com isso o carro 4 sai da pista e retorna na frente do 1 então isso determina que ele saiu da pista e ganhou uma vantagem duradoura então uma punição de 5 segundos é dada ao invés de 10 segundos conforme é recomendado no guia porque porque no caso essa manobra ele não tinha muita possibilidade de ter por onde passar ele ia acabar para fora da pista mesmo e por conta da proximidade do carro 1 que também saiu da curva dito isso né isso não contou como um problema de track limit então não conta essa saída dele para contar lá as 4 para ser punido risca uma aqui estou estondendo visto o fato acima nós determinamos que isso não contará como um strike do track limit para o carro 4 porque como ele não tinha por onde ir ele foi obrigado a sair da pista ele não saiu para tirar para ser mais rápido isso e aí então não conta portanto ele só passa 3 então para tirar todas as dúvidas sobre ele está mas ele saiu 4 vezes então nem outra investigação vai ter também tira aquela nossa dúvida boa os competidores são lembrados de que eles tem o direito de apelação de certas decisões dos comissários de acordo com o artigo 15 do código esportivo internacional da FIA o capítulo 4 do nananã e é isso aí fala que as decisões dos comissários são tomadas independentemente da FIA e são baseadas unicamente nos regulamentos relevantes nos guias e evidências apresentadas que é para um pouco tirar a culpa do presidente da FIA ou do diretor de prova por isso tem esse essa linha inclusive é nova ela não existia acho que se eu não me engano até ano passado eu terminava com essa as decisões dos comissários são tomadas independentemente da FIA é uma novidade que eu tenho visto mais recentemente basicamente a FIA chega no Norris e fala você tinha uma situação de estresse em pista não tenta passar nessa hora vocês dois extrapolaram a pista e você se utilizou desse momento de estresse para ganhar a sua posição basicamente ela queria que assim já que deu ruim para os dois ali segura a onda até porque essa manobra geralmente chama toque chama asa voando chama a pneu furado e talvez para inibir esse tipo de coisa jogou-se a culpa no Norris eu puniria? não sei eu tenho sérias dúvidas aqui eu não quero eu não puniria mesmo assim mesmo lendo todo o documento a justificativa de que ele não estava na frente no Apex eu não puniria é o regulamento né mano é então é isso que tá eles citam o Apex o Apex que era do Verstappen eu acho uma bobeira porque igual não puniram o Verstappen lá na curva 1 eu não preciso ter punido também é porque ele puniu o Verstappen por ter saído da pista e jogado porque no fim ele joga o Norris para fora da pista não? é que eles consideram então é que eles consideram que no Apex a vantagem é do Verstappen mas aí o Norris vai fazer o que? vai sumir? é vai ficar na cabeça deles vai ficar você tá na frente no Apex você tem direito de jogar o outro para fora é isso que eu queria saber sabe o que isso me lembrou? o Verstappen vem com o Hamilton aqui no final da reta oposta Interlagos em 2021 eu tô por dentro amigo vou com você até lá fora se você quiser te dá as mãos aqui vai de mãozinha dada assim até lá fora se você quiser passar você não vai então é isso tá liberado de novo eu sou um cara que até eventualmente eu sei que tem gente então no mínimo deveria anular né Garcia que nem o Victor falou aí na NFL uma falta outra falta anula mas aí o regulamento diz que tem que punir porque levou então e eu sou até permissivo com muitas já sabem eu sou até permissivo com muitas das coisas que o Verstappen faz mas essa decisão de punir o Norris ela é permissiva demais porque ela permite que o Verstappen sei lá eu não lembro tem track limits no México não mas no Brasil tem por exemplo permite que o Verstappen faça de novo o que ele fez com o Hamilton aqui no Brasil e que aí já não é legal e a gente até brinca que a gente tá conversando lá no nosso chat da redação durante a corrida a gente tá falando nossa o Verstappen tá dando aula tá não sei o que pô que incrível você brincou que o carro dele parece uma colheitadeira de tão largo que fica na pista e tal mas quando acontece a gente fala assim aí exagerou aí você coloca lá Verstappen Verstappen porque ele joga com a com a permissividade dos comissários um pouco sim e aí a gente é obrigado a concordar culpa dele não sei mas ele joga com isso ele joga do mesmo jeito que o Norris jogou na na freada da curva 1 e fechou e assim tá nem aí pra mim no fim o problema é que parem de punir pelo amor de Deus deixa os caras correr isso é um saco que fica sendo decidido com porque se não tivesse punido ninguém nem o Russell nem nada a gente né o Russell é um absurdo o juiz deixou jogar né tava deixando pra comer tem isso muito no futebol né o Victor prefere NFL mas a gente quer mais no futebol né Gavi nos esportes nos esportes com bola é já falam mano não adianta que o cara não vai dar falta então deixa não adianta cair que não vai dar falta um pouco isso mas que não foi o caso porque deram né que aí já é roubalheira e aí falando vocês trouxeram o futebol é legal também ficar indo toda hora pro VAR porque os comissários são o VAR né gente não é o juiz o comissário é o VAR pra mim é então é que também é melhor que vá pro VAR do que que seja errado né é o VAR eu acho isso o problema meu é a decisão mesmo agora é chato demais mas é isso né é que o VAR é chato porque demora aí os comissários também demoram o VAR é chato porque no caso do futebol para o jogo é que os comissários demoram mas não para o jogo o problema pra mim é o VAR da Fórmula 1 é pior do que o VAR da Fórmula 1 é pior do que do futebol cara e olha que do futebol principalmente o brasileiro do brasileiro do Fórmula do Brasil é bom o VAR europeu é legal é rápido o europeu é bom agora o VAR brasileiro mas o da Fórmula 1 é pior do que o VAR brasileiro porque o VAR brasileiro as vezes mostra lá os caras dão um jeito mas o VAR da Fórmula 1 as vezes você nem sabe como até porque tá escrito lá que eles podem fazer lá e acabou morreu né então as vezes mesmo o VAR mostrando você não entende e não sabe de onde veio essa punição acho que rola um pouco isso sim é pode ser pode ser e o que me incomoda na Fórmula 1 é porque muita decisão sai depois que a corrida já acabou também o Pedro Tobias tá dizendo aqui que o cara contra a justificativa sem embasar argumento técnico é uma piada não a gente não foi exatamente contra a justificativa né a gente aceitou muito pelo contrário a gente aceitou a justificativa a gente só não concorda com a interpretação que foi feita acho que é mais ou menos isso né é porque com a interpretação que se faz do regulamento e sei lá tá bom então ok puniria então o Norris ok vamos todo mundo concordar que pune o Norris mas também puniria o Verstappen então porque aí o regulamento é porque aí então só porque você tá no Apex você tá na frente você pode jogar o outro piloto pra fora então nunca mais tem ultrapassagem na Fórmula 1 né Victor nunca mais porque toda hora que chega no Apex pode fazer o que quiser é na hora que você chegar no Apex do meu lado eu te traco lá pra fora então toda vez você vai ficar porque o que eles imaginavam que chegou no Apex o Norris não tinha levado vantagem o suficiente então ele tinha que ter tirado o pé e entrado atrás do Verstappen se toda hora que estiver no Apex eu te empurrar pra fora da pista você tiver que tirar o pé e entrar atrás de mim eu ganho a corrida todas todas se eu ganhar em primeiro eu ganho todas porque se você começar a fazer interpretações bem minuciosas de regulamento tem que ver pô deixa um carro pro amiguinho tem que deixar o carro cadê o carro do carro que tem que deixar lá pro amiguinho que é exatamente e assim quando eu falo que eu sou um cara super permissivo é que eu penso assim a curva tá aqui eu vou deixar um espaço se a curva faz isso e isso eu já tô voltando se eu for um pouquinho reto eu já não preciso mais deixar esse espaço pra mim mas o que diz o regulamento vamos puxar então o regulamento que o regulamento tem a geometria do Apex lá pra gente pra gente entender e o Max ele sai dessa geometria do Apex várias vezes várias vezes o Max não é assim acho que depois de uns tempos pra cá todo mundo tem uma brincadeira lá que o pessoal fala assim pô passar por fora por fora nem a mãe isso tá acontecendo cada vez mais por fora o pessoal não tá deixando espaço não só que por quê estão se baseando no que? no Apex no... é pra mim hoje ficou meio claro pela justificativa nessa punição que quem tá por dentro não tem problema assim é então é o que o Gavi falou quem tá por dentro não deixa carro lá pro lado de fora manda o cara lá pra fora da pista e tá tudo bem se o cara quiser passar por fora ainda vai ser punido aí não vai ter mais outra passagem na Fórmula 1 mesmo ou vai ter que passar no meio da reta vai ter outra passagem de piloto burro que deixa espaço por dentro tipo o próprio Norse e assim só que se for pra pensar dessa forma tem que liberar o dive bomb também tem que liberar porque não importa eu vou mergulhar feito um louco e se eu tiver na frente ele estaria na frente no Apex aí não teria problema de não deixar espaço pro Verstappen é exatamente isso é exatamente isso não faz sentido essa justificativa dos comissários exatamente é muito fácil você passar na frente o próprio Pedro tá falando se o Norse estivesse na frente no Apex não seria punido é fácil você tá na frente no Apex como o Vitor acabou de falar não freia pronto acabou é muito fácil só que assim o regulamento da Fórmula 1 não é 2 mais 2 não é uma equação matemática e mais do que isso ele se retroalimenta pra se autodefender né exatamente então ele vai o regulamento daqui ele vai encontrar uma justificativa em dois artigos ali pra baixo que anula o que tem aqui que pode ter sido já anulado pelo artigo anterior tudo pra que no fim das contas e é o regulamento da Fórmula 1 diretor faz o que quiser acabou ah mas e aí a gente vai voltar aquele filme né Gavi a gente sempre volta no mesmo filme né ah mas o Hamilton foi roubado em 2021 não foi tudo que tava ali a gente não tava acostumado mas tudo que tava ali tudo que foi feito ali tava no regulamento poderia ter sido feito poderia ter sido feito foi fora do padrão foi fora do padrão tava fora do regulamento não é isso é isso porque o regulamento ele se defende cara é muito louco isso né então aí a gente quando a gente vem comentar aqui a gente não tem que comentar o regulamento porque se a gente for enfrentar o regulamento a gente sempre vai perder sempre o que poderia falar que foi roubalheira era se o do nada o Michael Masi pegasse e falasse corrida parou a corrida parou Verstappen passa o Hamilton isso seria o único não é dá bandeira vermelha e reorganiza com o Verstappen em primeiro aí seria uma roubada a partir do momento que o Latifi lá bateu ele desencadeou uma série de coisas previstas no regulamento não usuais mas previstas no regulamento é isso exatamente o regulamento este que dizia até que ele poderia fazer o que ele quisesse literalmente acho que isso foi tirada mas a frase ele pode fazer o que ele quiser não foi tirada não então ele só descreveram melhor o procedimento do safety car mas ele está escrito lá o que ele quer é que assim determinada situação pode prever atuações diferentes e se for esse o caso está tudo bem ou seja o que o regulamento diz é se o diretor de prova bem entender que é melhor de outra maneira ele tem liberdade para fazer isso ou seja não está fora do regulamento agora o que a gente o que a gente briga aqui de novo não é contra o regulamento senão a gente vai perder todas o que a gente briga aqui é para que a gente tenha corridas melhores mesmo literalmente porque é sacanagem punir e outra o Norris de alguma forma embora ele tenha tomado uma aula de defesa do Verstappen fez por merecer a posição que ele conquistou do Verstappen em pista no terceiro lugar apesar de tudo ele fez por merecer e lhe foi tomada essa posição contra algo que assim está no regulamento ok mas não é legal é isso e aí o Pedro Tobias está falando aqui mais uma vez como a gente está no debate a gente põe aqui eu acredito que eles devem ter uma norma de como brigar na pista igual não mudar de direção na freada essa do Apex deve ser um dos pontos mas não um único tem mas é isso por não ser um único ponto é que outro artigo outra parte do regulamento cria uma ressalva para essa que aconteceu aqui e isso é proposital tá isso é proposital exatamente para que a gente não tenha um piloto encontrando um artigo muito claro para entrar com o recurso lá na frente isso é proposital o que o próprio caso do Felipe Massa é isso é eu pensei é é que às vezes vai muito longe mas o próprio caso o regulamento ele faz isso para não dar margem para recurso só que o Verstappen joga com isso embaixo do braço é igual assim hoje por exemplo se a gente for assim para mim hoje fugiu muito do padrão que a Fórmula não estava tendo é e eu posso não vou falar do Norris porque eu sei que Norris o Verstappen é polêmico porque aí envolve torcida vou falar do quem mais foi punido hoje Albon e Russell o Albon foi punido por ganhar vantagem que foi acho que em cima do Gasly é eu acho que foi isso mesmo ou foi o Gasly que foi punido ou o Tsunoda foi o Tsunoda foi o Tsunoda foi o Tsunoda foi o Tsunoda passando o Gasly que foi punido vou falar do Tsunoda então que é ótimo que ele não tem torcida nenhuma aqui eu acho pior que tem é eu sei eu estou brincando mas é que é menos fervoroso do que o Verstappen do Hamilton do Leclerc enfim dos caras das grandes equipes a Fórmula 1 nas últimas etapas já há algum tempo quando acontece algo assim de passar por fora da pista o diretor de prova tem avisado a equipe a equipe se do Avisnes olha você tem duas opções você quer devolver a posição ou você quer que vá que quer ser punido e a gente já viu muita punição deixando de acontecer porque o piloto duas, três voltas depois vai lá, tira o pé e deixa o piloto que ele passou passar e hoje a gente não viu isso acontecer nenhuma vez eu também tenho uma mudança de padrão ali não está no regulamento que a FIA é obrigada a avisar não mas era um padrão que eles estavam fazendo que hoje não teve com nenhum dos pilotos foi punido foram eu estava olhando aqui no 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 negócio da FIA aqui foram algumas punições hoje né foram eu tenho teve os cinco segundos para o Russell por forçar outro piloto para fora da pista no caso o Bottas teve o Gasly cortando a pista e ganhando vantagem então foi o Gasly que foi punido né isso teve o Tsunoda por forçar ah então o Tsunoda eu peguei o exemplo ruim porque não é a mesma coisa forçar para fora e teve o Norris e ontem acho que tiveram duas punições também por por sair da pista e ganhar vantagem estava vendo aqui o carro 19 foi punido ontem e o carro eu perdi aqui carro 19 mais um 19 e 20 não o 20 e o 22 foram punidos ontem por sair da pista e tirar vantagem é então saiu um pouco do padrão né não avisaram eu acho que não avisaram que acho que se teriam colocado no ar e então é sei lá só é posicionando aqui o 20 é o Magnussen e o 22 é o próprio Tsunoda né isso então basicamente é isso quebrou um pouquinho o padrão mas aí alguém falou aqui no chat também ah o George Garcês ele falou assim os comissários mudam todo o GP então acaba não tendo um critério não mudam todos né mas muda um sempre muda que é o piloto convidado vamos assim dizer isso o tal do piloto convidado que também não é a voz final né porque na verdade é uma votação eu imagino né se não estou enganado e acho que são cinco então é diferente vai já que a gente comparou aqui com o VAR do futebol diferente do VAR do futebol assim o VAR no futebol ele analisa e o árbitro sozinho decide na Fórmula 1 tem esse comissários né por que que são comissários porque eles fazem uma comissão né de analistas ali eu defendo acho talvez seja ruim muita gente reclamaria mas eu defendo que a Fórmula 1 seja arbitral também uma pessoa decide pronto acabou e a mesma pessoa o ano inteiro e não ser o diretor de prova que ele tem muita coisa pra cuidar né diretor de prova não é a autoridade final ele tá lá putz teve um acidente eu vou decidir se teve bandeira amarela ou vermelha entre outras coisas claro mas basicamente o diretor de prova faz isso mas eu defendo que as decisões sejam arbitrais seria uma boa eu acho que organiza um pouco mais com o mesmo juiz como o Gavi? com o mesmo árbitro com o mesmo árbitro sempre e aí claro ele pode ter ele pode ter uns bandeirinhas com ele o cara não gosta muito do Verstappen ferrou é um risco né mas aí será que ele não educa o Verstappen se o Verstappen estiver forçando muito o pilotinho pra fora da pista? é mas é eu acho que abre um parâmetro meio complicado cara você jogar na mão de uma pessoa porque você jogou na mão de uma pessoa no campeonato mundial né tudo bem que você na mão de uma comissão não muda muita coisa né mas enfim cara eu acho que daria mais sequência né que não fosse um árbitro se tivesse uma comissão sei lá quatro três que se revezem né pode ser vamos lá outra coisa que eu queria falar Victor que a gente critica sempre tanto o Charlinho aqui né o Leclerc a gente sempre pega no pé do Charles e uma das coisas que a gente fala muito aqui é que ele é um cara difícil de decidir e hoje ele decidiu rápido a corrida né cara ah vou falar um negócio aqui que eu acho que ele teve um pouco de sorte tá ah mas não foi muito rápido extremamente rápido mas tenho um pouco de dúvida se ele ganharia se ele não tivesse ficado em primeiro logo no começo né e ele fica em primeiro logo no começo por um pouco sim de sorte porque aí tem a briga ali entre o Verstappen e o Norris eles ficam um preocupado com o outro vão lá pra fora da pista quase os dois brigarem e aí fica uma avenida aberta pra ele foi uma boa corrida que eu tenho que pegar no pé dele porque eu também não acho que foi incrível não passou na pista e tudo mais assim não fez uma uma manobra de ultrapassagem né no fim sobrou uma avenida pra ele ele foi beleza fez uma boa largada tomou a decisão certa ali na primeira curva é mas aí você pega assim e por que eu não eu tô querendo pegar um pouco no pé porque ontem eu achei ele fraco ontem cara tipo assim na sprint ele devia ter passado o Norris quase não passou né é o Sainz passa aí passa é o Sainz passa que passa assim vem numa numa é com muita vontade vontade e o Leclerc parece não ter esse mesmo essa mesma vantagem né mesma vontade é sei lá então eu fiquei meio meio assim com com a gente que aconteceu hoje que ele é super merecedor da vitória e tudo mais foi piloto do dia segundo a votação oficial da Fórmula 1 ele foi o piloto do dia fez uma boa corrida mas não sei se dá pra falar que meu Deus olha lá calou a nossa boca eu continuo sentindo que minha boca ainda está livre ô Gavi falta amor entre o parque fechado e o Charles Leclerc é que o Leclerc ele vem a gente até já comentou várias vezes dele aqui né que ele tem melhorado muito e tal mas ele não fez nada de brilhar ainda né cara não teve nenhuma isso difere muito né apesar que tem vários campeões do mundo que também sempre foram meio banho maria inclusive tem um brasileiro que eu sempre gosto de falar dele que os títulos são graça pra caramba mano que é o Emerson Fittipaldi pega os títulos do Emerson com quatro ultrapassagens nos títulos dele ó eu tô sendo honesto um barca com o outro representa bastante mas não é aquele cara que você fala puta que campeão mundial olha lá vem o campeão mundial né enfim outros tempos né você era campeão às vezes só de fazer duas corridas boas e não bater em nenhuma você já era campeão para ter quebrado né alguém citou alguém citou o Rosberg aqui acho que o Robbeck ganha com uma vitória então o negócio de não morrer mas é verdade isso naquela época era isso mesmo nem morrer né então era sobrevivência mesmo então mudou muito né e agora você tem por exemplo um cara que aqui isso divide um pouco opiniões mas não sendo tão assim numa época diferente da Fórmula 1 já com mais mais segurança e tal o Prost também cara os títulos dele não são títulos tipo do Verstappen por aí que o Verstappen né assim é difícil cara também se você for pegar às vezes o primeiro título do Verstappen sim 2021 mas depois também é um domínio grande então é esses comparativos é meio complicado né mas o que eu quero dizer é que tem pilotos que não brilham os olhos e acabam sendo campeão mundial talvez seja o lance do Charlinho né o fato é que essa temporada não dá pra criticar ele quando ele teve o carro ali ele tem feito ele tem feito o papel dele né tem exercido a liderança que ele precisa exercer na Ferrari é não é uma temporada ruim não 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 é não é eu tô pegando no pé mesmo dele assim não acho que foi brilhante meu Deus nossa que corrida incrível fiquei emocionado não tem nada brilhante mesmo eu posso mas assim ó a gente critica critica calma calma talvez seja até o que eu vou falar deve ser pode vai a gente critica critica não é incrível talvez o Hamilton sofra com ele no ano que vem não é isso é mas talvez é que eu vou fazer uma aposta eu acho que não tá mas talvez ainda mais chegando desse jeito é a chance que ele tem mesmo é que eu vou fazer uma aposta eu faria uma aposta que se alguém chegar hoje gente se for apostar apostem conscientemente tá mas se alguém virasse pra mim hoje e falasse Garcia você tem cinquentinha aqui pra fazer uma aposta ousada nesse fim de ano não um bônus aqueles bônus que os dentes são mas você tem que fazer uma aposta ousada então você tem campeonatos de futebol por aí onde um é muito mais favorito que o outro você tem é times que estão praticamente rebaixados você tem um monte de coisa no esporte aí mas tem que fazer uma aposta ousada a minha aposta ousada nesse final de ano seria a Charles Leclerc vai ser vice-campeão do mundo porque ele tá 22 pontos atrás do Norris tá então essa seria a minha aposta hoje ele chega mais ou menos próximo ele ganha e o Norris foi quarto hoje então essa seria a minha aposta ousada eu acho ousada não acho impossível eu fiz essa introdução só pra ninguém depois me cobrar você falou que ele ia ser vice não aposta ousada eu sei que é ousada eu acho que ele tem chances mas tem uma tendência boa chances interessantes se a Ferrari realmente acertou a mão nesse carro ele vai ser vice ah sim se realmente agora a Ferrari é o melhor carro ele vai ser vice é porque 22 pontos ele tira cara ele tá muito 8-8-8 já antes do lado da última ele já tá na frente a gente tá falando em título na verdade 8-8-8 ele chegaria na última na frente empatado é a gente tá falando aqui de disputa por título e tudo mais mas a desvantagem dele pro Norris é menos da metade da desvantagem do Norris pro Verstappen então sei não sei não sei não é a Ferrari não chega são 40 quer dizer não sei mas acho que não chega são 40 pontos a Ferrari na McLaren na McLaren eu acho que não chega mas acho que não são 48 pontos o Piastri querendo ou não ele entrega também é mais difícil tirar 40 quando os dois pilotos estão entregando minimamente e a gente lembra que ele é o vice campeão do mundo atual vice ou o Pérez não o Pérez manteve ano passado Pérez segurou o Pérez manteve é verdade mas é isso gente e cara você fala da sorte eu acho que contou muito a favor do Leclerc não sei o que o Gavi pensa mas assim contou muito a favor do Leclerc o pensar rápido ali na largada mas a gente lembra também que quem estava na frente quem estava em terceiro era o Sainz então ele bate o companheiro de equipe também a tal da ultrapassagem tripla ele fez o Garcia digo mais o automobilismo o automobilismo acho que é o único esporte que a sorte é mérito do cara então é é porque a gente fala sorte é mérito do cara sabe porque a sorte de modo geral a gente joga para o universo assim aconteceu é um acaso no caso dele a sorte foi mérito dele de certo modo óbvio que não teria acontecido se o Verstappen e o Norris não tivessem ficado ali no bololô entre os dois ali disputando a primeira posição na curva 1 mas também não teria acontecido se ele não tivesse se posicionado daquela forma então é isso sorte com méritos boa é isso Leclerc foi visto em 2022 o pessoal está me corrigindo aqui é verdade obrigado pela lembrança porque é isso né Gavi ele ia tomar do Sainz talvez o Sainz estava com a faca esse final de semana também estava o Sainz está o Sainz está tipo modo já ligou o modo apertou o botãozinho vermelho botão F e aí fica mais fácil de correr mesmo sejamos sinceros com o F ligado fica tudo muito mais fácil e agora eu acho que assim o Leclerc se impôs bem cara se impôs bem principalmente no ritmo de corrida não deixou não deixou possibilidade até porque saiu muito bem mas não deixou possibilidade de ser atacado por ninguém ali então quando o Sainz também tinha a segunda posição já era o grande mérito do Sainz ter conseguido a segunda posição ele deixou isso para o Sainz deixou esse único mérito da corrida chegar em segunda colocação acho que isso vai aumentando a confiança dele na Ferrari vai aumentando obviamente a confiança dele como piloto e assim eu não até o Vinícius falou que vai aqui vai tomar um pau vai aposentar o Hamilton eu sou torcedor do Hamilton e assim deixando de lado esse lado do torcedor eu não acho que isso vai acontecer de fato nenhum nem outro não acho que também seja nenhum caso do até porque o Leclerc ele vai fazer no dever certinho certinho se ele chega nesse momento tomando o pau do Sainz vou usar o português mais claro possível a situação seria bem diferente e não é isso acho que ele adquiriu essa confiança a Ferrari adquiriu uma confiança extra e acho que o Leclerc faz parte disso lá dentro também do time já já é uma tipo uma realidade e isso vai encorajar ele vai dar acho que mais força pra ele poder brigar brigar com o Hamilton porque com certeza não vai ser fácil não Hamilton não foi pra Ferrari pra perder e nem pra ser segundo piloto cara né o Vitor tem uma teoria aqui que é quem quem é o primeiro piloto quem ganha mais quem é que você acha que ganha mais vocês todos pergunta pra todos né então acho que isso tem muito a ver também não acho que seja o caso dos caras chegarem pro Leclerc a partir de amanhã se tira o pé que o Hamilton é o primeiro piloto mas sem dúvida nenhuma chega num pé de igualdade e aí por isso que a moral do que o Leclerc vem conquistando nessas últimas corridas vai ser fundamental pra ele tentar bater o Hamilton ano que vem importante bem lembrado Vitor a gente teve duas boas corridas aqui que eu queria citar que é talvez não fosse esperado tanto já pra esse final de semana mas ao mesmo tempo a gente vai se acostumar com isso eu acho Franco Colapinto e Liam Lawson cara eu tava esperando a gente entrar nesse assunto eu ia chamar esse assunto caso a gente não entrasse porque eu tava lendo o release aqui da Williams e aí é isso assim né Colapinto marcou ponto a verdade é que ninguém quer ficar muito perto do Colapinto cara pode ser esse cara vai ser uma pena deixar ele fora da Fórmula 1 né que ele vai sair da Fórmula 1 vai né porque vai pra onde ah mas cara não acho que é um terror não não acho que é um terror pra ele eu vou pegar deixa eu puxar você acha que ele volta há um exemplo muito então eu acho que sim também tá sabe esse comentário que a gente sempre faz da fila de quem tá na frente da fila ele tá lá com muito destaque na frente dessa fila vagou uma uma cadeira aí em alguma equipe ele vai ser consultado mesmo que vagar na sei lá na na Alpine na McLaren na McLaren não a McLaren tá encaminhada mas vai vagar claro que tomara que não é não é tomara que é isso na Fórmula 1 também não dá pra saber nada né é mas ele tá lá ele é o cara o lugar dele sabe o que é seu tá guardado vou lembrar aqui do Felipe Massa Felipe Massa estreou na Sauber é um exemplo bem lembrado ficou um ano fora porque foi bem mas não tinha vaga pra ele no ano seguinte e aí ele ficou testando pra Ferrari e no ano seguinte ele tava na Sauber de novo aí ele construiu uma carreira interessante ali naquela segunda passagem dele pela Sauber inclusive aquela segunda passagem dele pela Sauber é muito legal é é muito bacana não acho que é uma tragédia pro Colapinto claro a gente quer ver eu quero ver mas eu penso também nos argentinos né tipo já pensou assim no fim se tem um piloto eu fico imaginando a gente né imagina se fosse o caso Bortoleto por exemplo aí vai lá corre meia dúzia de corridas é aí depois está e fica um ano fora é uma frustração assim porque se não a gente tá falando aqui que a gente acha que ele volta mas pode ser que não volte porque pode ser que apareçam três bons pilotos em 25 e aí não vai ter vaga pra ele em 26 porque ele vai ficar esquecido né porque os caras é isso assim ele só lembra a memória deles é curta igual a minha então vamos acabar esquecendo dele e o ano que vem o envolvimento dos argentinos com a Fórmula 1 né os próprios patrocinadores né dele que são aqui mais familiares pra gente mais próximos mercado livre o latino porque talvez a gente não tenha nenhum ano que vem é verdade é verdade a gente não tem nenhum então assim e eu imagino que vai ser legal óbvio que acho que vai ser legal o GP de São Paulo acho que vai ter uma torcida interessante mas ao mesmo tempo acho que vai ter muito menos gente do que poderia ter porque como o ingresso esgotou no ano passado basicamente o argentino vai estar tudo lá na frente querendo entrar você não acha eu fiquei já pensando e eles fazem eles fazem eles fazem isso mano é eu já ia falar uma bobagem aqui mas assim escreve pra gente guardem seus ingressos tomem cuidado isso até porque você tem que sempre tomar cuidado mas mano às vezes os caras eu lembro uma vez que eu fui num jogo do São Caetano você talvez lembre há muitos anos atrás São Caetano que é cidade vizinha que começou a jogar Libertadores cara e é um time aqui tipo do do bairro assim né vamos apoiar o São Caetano era o time da prefeitura na época da prefeitura exatamente vamos apoiar o São Caetano eles davam ingresso eu lembro que eu ensaiava num estúdio que era na frente do estádio e aí um dia teve um jogo da Libertadores contra um time da Argentina se eu não me engano era o Racing inclusive se eu não me engano nem era um time tão grande assim cara e eu fui pro jogo tipo vou lá torcer pro São Caetano né meu Deus do céu os caras fazem um inferno cara terrível em termos de torcida assim eu passei pânico lá tive que correr e a gente são um milhão de vezes mais apaixonados por futebol do que brasileiro então o que eu falo é brincar e por automobilismo também por automobilismo também por isso que se tiver um movimento é bom ficar esperto porque vai saber o que acontece lá essas muvucas costumam não dar muito certo não cara e é o que o Victor falou não tem ninguém ninguém tem ingresso a verdade é essa só os que a gente tinha comprado pra ver pra ver Fórmula 1 de perto que aqui obviamente é o país mais próximo pra eles pra verem a Fórmula 1 e aí assim ninguém vai vir não vai ter muita gente vai vir pelo Colapinto porque não deu tempo né óbvio que tem ingresso que tá em mão de agência de turismo então você consegue comprar vai ter muita gente convidada por todos os patrocinadores os ingresso mais caro disponível ainda tem sim o pessoal me repassa tem gente vai revender tem cambista deve ter tem cambista tem muita coisa ainda pra dar e ainda sobre o Colapinto existe uma chance grande de o pessoal chegar lá e falar assim qual que é a melhor vaga na Fórmula 2 ano que vem toma toma aqui a chave do carro pra você né porque ele tá com moral ele vai chegar lá com moral com muita moral depois pra disputar a Fórmula 2 de novo porque obviamente ele não vai correr na Fórmula 1 ele vai correr na Fórmula 2 outra vez ele vai chegar com tudo com o pé na porta ah mas aí na Fórmula 2 ele ele nunca fez nada significativo ele pega o melhor carro da Fórmula 2 ano que vem e termina o campeonato em quinto aí tem alguma coisa errada também né mas ah sei lá é o risco é o risco é que é que se a gente for nessa lógica também quando o Massa saiu da Fórmula 1 ele deveria ter sido campeão da Fórmula E né só passou a vergonha lá então é mas sei lá Fórmula E é a melhor carro eu sei que na prática na cabeça de todo mundo quando quando ele se ele ficar em quinto no ano que vem outros vão acabar passando na frente dele porque o que eu falei a memória de todo mundo é curta mas eu tô falando de dar o melhor carro pra ele mas pode ser que ele não ande bem com aquele carro e com o Fórmula 1 sei lá ele anda bem é então tem pilotos na Fórmula 1 é verdade assim que andam muito bem de Fórmula 1 não andam bem mais nada nem de cartas os caras andam bem é a chance do Antonelli é nisso que o Ophi se apega inclusive é nisso que o Totó Ophi se apega exatamente é a única explicação quando ele contratou o Antonelli e eu ouvi esse conselho e ele falou pode ser isso e vai aparecer gente brava aqui né pra falar não mas Antonelli calma calma com certeza ele é um gênio ele é ele é um gênio ele é um gênio fiquem tranquilos e aí tem outro caso né Gavi que aí eu citei o Colapento e o Leon Lawson o Leon Lawson aqui já é um assunto mais complexo né porque Leon Lawson é uma aposta já da Red Bull pra ano que vem se não pra Red Bull o que que aconteceu nessa vez eu não sei os comentários no chat ah tá eu estou com a série agora eu vi mas na esquina série é o melhor né é mas assim ele foi chamado pra fazer esse final de temporada pela RB pensando no ano que vem quem sabe na RB mesmo quem sabe na própria Red Bull no lugar do Pérez porque o negócio ali o bicho tá pegando perdão né vou tomar água aqui que eu peguei quando atrasei o início da live atrasei pra pegar água e não bebi né mas pode ser que seja isso e aí cara ele faz boa corrida lembrando que ele largou lá atrás termina nos pontos pressiona o Tsunoda que tá todo mundo brigando porque é Honda não sei quem é todo mundo é transmissão é mídia é torcida na internet ah mas o Tsunoda tem que ter uma chance na Red Bull se tiver uma chance na Red Bull vai ser pro Lawson não vai ser pro Tsunoda né é sejamos realistas é isso apesar de eu não concordar mas é isso e aí o Lawson se o Pérez realmente for demitido pode ser que ele fique com essa vaga na Red Bull no que vem e começa bem começa trabalhando bem já nesse grande prêmio nos Estados Unidos é verdade cara o Lawson que já tinha feito outras corridas já tinha ido bem ele já tinha ido bem ele é um bom piloto apesar do Igor Fraga ter dado um pau nele na casa dele e ele ter chorado ao vivo em rede nacional o Gavi adora falar isso é muito bom apesar disso ter acontecido as coisas ficam no passado né é não cara eu acho ele um baita piloto e assim não só pelo resultado de hoje até por tudo que ele já fez aí como nas outras corridas até nas categorias de base então uma oportunidade seria muito bem assim acho que ele poderia aproveitar muito bem uma oportunidade seja na RB seja na 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 própria Red Bull agora não sei cara eu tô achando que a Red Bull vai ficar com o Pérez viu vocês estão achando que vai não vai trocar eu também acho eu já perdi as esperanças que eles vão trocar na minha cabeça ele é o favorito que tem uma chance dele não correr mas na minha cabeça ele é o favorito pra ficar né pra ficar é é eles não vão ficar até porque já Red Bull já não tá mais dando com essa bola toda será que vai retomar essa bola toda aí né pro fim do ano não sei cara mas é uma vergonha ficar com o Pérez né é que a Red Bull parece que não liga pra passar vergonha não liga pra isso né cara pra eles se o Verstappen ficar é o que importa né a prioridade é total o Verstappen e nessa brincadeira que eles vão perder o Verstappen também então aí que inclusive a gente teve um momento da conversa que eu queria ter falado isso que eu acho que se a gente tá falando do Verstappen esse ano e blá 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 mas se eu sou Verstappen esse ano esquece meu amigo eu tô pensando já no ano que vem cara já que você falou isso vou lembrar lembrei que eu queria ter falado isso também porque pra mim o problema já é pensar no ano que vem esse ano assim tá muito difícil perder mas pro ano que vem parece difícil ganhar também difícil ganhar o mesmo que tá fácil ganhar esse ano tá difícil pro ano que vem porque tem Ferrari tem McLaren a Red Bull mostra alguma coisa ali mas não pra ser a primeira equipe né enfim misturando tudo aí nesse mix mas não queria deixar de dizer isso que isso eu acho importante pro Verstappen agora pra gente aqui também né analisar e tentar né ver é mais do que isso como que vai estar postado né como que vai se postar aí a Red Bull pro ano que vem até porque senão já é um ano que a gente pode ter certeza que o Verstappen procura outro lugar não vai ficar um ano vai ficar um ano no máximo cara vai ficar dois anos numa equipe andando eu já diria que 2026 e aí tem essa movimentação toda que é esperada que faz tempo que a gente não fala aqui né sim se 2020 não for um ano bom pra Red Bull esquece 2026 Verstappen tá em outra equipe aí gira a roda né e é importante dizer o Garcia falou isso um pouquinho no começo da live mas aí eu vou trazer o fato aqui porque eu tava buscando eu ia buscar na hora que o Garcia falou lá atrás eu acabei esquecendo e aí agora vocês entraram um pouco nesse assunto de novo eu lembrei né falando de ano que vem as mudanças pro ano que vem são muito poucas a gente teve bastante mudança do ano passado pra esse em questão de duto de freio duto de arrefecimento assoalho um monte de coisa para o ano que vem tem uma única mudança que vai aumentar dois quilos o carro né o carro na verdade não é o piloto aí o conjunto consequentemente também aumenta dois o piloto vai de 80 pra 82 e o carro né o conjunto 798 pra 800 é a única mudança não vai ter mudança em milimetragem de asa não vai ter nada é o mesmo regulamento aumentar dois quilos isso faz diferença? faz porque mexe em equilíbrio em posicionamento de lastro etc 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 né porque inclusive a gente tava até discutindo essa semana porque pilotos que não tem 80 quilos de peso o que que eles fazem? são obrigados a colocar o lastro no banco não pode mais antes né o piloto podia o mínimo era 70 ou 72 se eu não me engano foi aumentando ao longo dos anos porque os pilotos estavam fazendo dietas absurdas pra ficar dentro do peso né uma vez que hoje os pilotos da fórmula 1 também são muito altos então já naturalmente já são mais pesados que os pilotos de 10 15 anos atrás e aí os pilotos pediram né pra aumentar o peso mínimo pra eles pararem com essas dietas absurdas só que o que aconteceu é que é aumenta o peso aí fica a questão né o que que faz com o piloto que tem que pesa menos que aquilo ele engorda ah não bota lastro feijoada antigamente se colocava lastro onde você queria pra equilibrar o carro do jeito que a equipe entendia que precisava às vezes era mais pra frente às vezes era mais pra trás dependendo do comportamento do carro hoje o que conta para o peso do piloto então para bater os 80 quilos né e no ano que vem 82 todo o equipamento do piloto então a roupa né luva sapatilha macacão balaclava capacete hans e o banco então o lastro vai no banco que assim você não mexe no centro de gravidade do carro só que às vezes pra alguma equipe seria melhor colocar esses dois quilos atrás na frente mas elas são obrigadas a colocar no centro do carro porque no fim assim é o centro seria o centro o meio do carro seria o centro perfeito se o carro fosse equilibrado se o carro tivesse o peso equilibrado mas ele não tem o peso está muito mais atrás porque o motor está atrás e no bico não tem nada é só o lastro que tem mesmo porque quase não tem peso nenhum na frente é o peso dos pneus basicamente e isso muda mais ainda quando você tem carros praticamente iguais em dimensões né porque antigamente ainda você tinha carros mais diferentes um do outro hoje em dia os carros tem que respeitar as dimensões tinham asas muito diferentes né também que aí também você mudava a questão de carga aerodinâmica então o carro parado ele é de um jeito mas quando ele movimenta pode ali ah a minha asa traseira é de um jeito então não precisa ter tanto peso atrás porque compensa pela pressão aerodinâmica é muda esses dois quilos mas não é é quase falar que não mudou o regulamento isso aí eles tiram de letra fácil então é a gente está quase vivendo aí aquela que a gente viveu de 20 para 21 que fez o ano de 21 ser incrível porque aí ninguém podia não tinha muito o que desenvolver do carro era meio que o mesmo carro era só evolução natural no caso acho que de 20 para 21 inclusive o regulamento proibia a evolução por conta da pandemia para não gastar tanto dinheiro é mudar fizeram uma pequena alteração no reiki lá então eles só se adaptaram a essa alteração mas não podia mudar não podia desenvolver novas asas era congelado o desenvolvimento nesse caso a gente não tem o desenvolvimento congelado mas a gente tem uma chance muito menor da gente ver uma diferença muito grande de tipo nossa a McLaren termina em primeiro com o melhor carro e aí começa o ano seguinte como o pior não porque o regulamento quase não muda isso não deve acontecer a gente viu isso acontecer esse ano por exemplo a McLaren termina assim com o carro mais rápido e começa o ano com um dos piores é isso e bom já que a gente falou de ano que vem não tem como a gente deixar de falar sobre um assunto que a gente está indo para já enxergando a pista de pouso lá na frente então essa semana Vitor a gente praticamente pôde cravar a ida da Rede Globo para a ida da Fórmula 1 para a Rede Globo a Rede Globo continua onde está mas assim a ida da Fórmula 1 para a Rede Globo e ontem a gente teve uma aparente reviravolta nessa história se você pudesse fazer uma apostinha hoje não sei se você quer fazer também essa aposta às vezes não quer porque é difícil mas para onde vai a Fórmula 1 ano que vem? hoje eu não consigo fazer essa aposta não preciso de uns dias para eu entender melhor a situação tem uma linha que diz que assim o que está saindo meio que lá da Band diz que já está tudo combinado com a Liberty a linha que eu mais acredito nesse momento é que sim está emperrado mas é mais uma pressão da Band para ela sair bem desse contrato então ou recebendo uma multa recisória que eu acho que não é o caso mas acho que é o caso de tipo pelo que eu entendi o que eles estavam pedindo para a Fórmula 1 é para não pagar as últimas parcelas deste ano e a Fórmula 1 recusou tem uma vez que se recusa então o contrato é mantido mas eu acho que de novo é mais para conseguir alguma coisa do que um fato porque fazendo as contas aqui acho que a não ser que a família Saad pague uma parte do bolso eles não conseguem transmitindo o que vem a Fórmula 1 porque o que eles recebem de patrocinador é basicamente o custo só dos direitos de transmissão mas ainda do que eles recebem de patrocinador eles tem que pagar imposto você tem que pagar não adianta pagar 100 e vender 100 para as agências é exato porque o dinheiro que entra você vai pagar imposto em cima dele você tem que você tem que pagar a equipe para viajar para as etapas você tem que pagar a equipe para narrar para fazer reportagem etc 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 então a conta não fecha e a família Saad sempre separou muitas finanças da família em relação a emissora então me parece ser um caminho eu estou mais com a sensação hoje de que é um blefe uma pressão algo para fazer a Band sair bem desse contrato do que um fato que vai continuar lá o fato fato verdadeiro é deu uma enroscada em relação onde a gente estava até anteontem porque essa notícia surgiu ontem de manhã conversei com algumas fontes durante a semana está tudo certo lá na Globo já tem tudo definido até as etapas quais seriam transmitidas ou não equipe de reportagem já tem plano de patrocínio pronto já tem até apalavrado com alguns anunciantes que vão fechar a cota com a Globo mas o que eu ouvi da Globo é que o contrato não estava assinado não tinha tinta no papel e deu uma complicada agora porque a Band não quer abrir mão do contrato mas enfim a Globo consegue tirar a vantagem porque a Globo zoou a Band naquele evento lá eu fiquei te juro que eu fiquei pensando isso os caras ah vamos pelo menos dar uma pressionada aqui porque pega mal sei lá não sei não foi uma zoada na Band não sei se foi uma zoada na Band mas não acho que foi uma zoada na Band mas uma zoada na Band você ia ter escrito a gente consegue pagar mas seria uma zoada na Band será? como que era o bordão aqui na como que era o bordão isso a Band mostra lá é é mas sei lá e que isso a Band mostra na verdade é uma zoeira em relação a Globo exatamente eu acho que o será da Globo não foi nada demais eu não acho que foi uma zoeira mas eu acho que trouxe o assunto fez barulho antes do tempo deu uma esfregadinha ali né é que assim pensando no timing das coisas tá demorando demais pra sair e não é no sentido de ai como tá demorando significa que não vai sair a Globo precisa vender eles devem lançar 5 ou 6 cotas de patrocínio a Fórmula 1 começa no comecinho de abril no ano que vem já estamos em outro os pacotes de futebol da Globo já foram vendidos é os do BBB já foram vendidos é a Globo o futebol inclusive só começa no final de abril o pacote né da Globo é depois do seja a Fórmula 1 começa no comecinho de abril e eles nem lançaram pro mercado tem que negociar tem que achar anunciante que tá disposto a pagar uma fortuna então assim se tá demorando pra sair isso também tá ficando ruim pra Globo que aí tá diminuindo o tempo dela pra conseguir vender ela precisa agir logo só que aí tá enroscado né então é cada dia que passa também é ruim pra Globo porque a Globo vai se complicando pra vender isso é sei lá a Fórmula 1 ela é lucrativa pra Globo ela é lucrativa pra Globo sim então pra ela compensa brigar por isso? por isso que? pela Fórmula 1 vou dar uma forçadinha aqui vai vou a Globo você diz? brigar pela Fórmula 1 a Globo porque até então a Globo tava na dela a Globo tava caixinha no canto dela eu acho que sim porque mexeu muito com o mercado publicitário esses os boatinhos de que ia pra Globo tá tá porque que aconteceu? quando a Fórmula 1 saiu de lá em 2020 a Globo não tava conseguindo vender todas as cotas fácil pelo que eu sinto eles vão conseguir vender essas cotas relativamente fácil agora porque mudou um pouco a Fórmula 1 né vamos lá Fórmula 1 saiu de lá porque todo mundo só falava mal da Fórmula 1 ninguém falava de Fórmula 1 nas redes sociais e hoje em dia é um baita sucesso né é de novo a audiência na Band é horrorosa perdeu ontem pra RedeTV tá vale dizer tava passando bundesliga perdeu pra RedeTV ficou em quinto lugar no Ibope também não é que a RedeTV foi incrível a Band ficou em quinto vamos ver qual a posição que a Band ficou hoje com a corrida mas imagino que deve ter sido horrorosa porque tava passando Flamengo e Corinthians é não ontem tava passando ontem à noite cara na qualificação na Band tava passando como é que chama lá o filho do não era ele não tava passando o Band Brasil Urgente lá velho o Botoqueiro morreu atropelado meu Deus Fórmula 1 agora então assim o pessoal fala muito do tratamento do produto mas ontem nem em São Paulo passou eu achei um e assim eu vou contar uma coisa pra vocês se de fato for pra Globo se de fato for pra Globo já está combinado em contrato que a Globo vai passar o pódio pra alegria de que vai muito bom tanto que não passa o pódio vai passar o pódio 4 e 17 tá bom pra vocês? pra gente ver da audiência aqui 4 e 17 tá bom assim já tinha passado as primeiras voltas eu já tinha passado as primeiras voltas e tava Globo com São Paulo com Corinthians e Flamengo um milhão 24.6 24.6 a gente tava falando de quase 50 mil não mais de 50 milhões de pessoas assistindo SBT 7.5 bom esse número da SBT pensando no jogo com quem? pensando no jogo não sei é Silvio Santos é isso que eu ia falar bem dizer o domingo inteiro é programa Silvio Santos lá no SBT record 4 pontos cravados band com as primeiras voltas da Fórmula 1 1.3 1.3 é um pouquinho mais de 2 milhões de pessoas assistindo é nada é nada 1.3 é ó hoje em dia cada vez cada vez menos pessoas tem TV a cabo em casa né o Sport TV quando passa um joguinho de futebol qualquer tipo de sábado às vezes eles passam de domingo à noite acho que é o horário que eles passam né é fora da janela da Globo a banda não não o Sport TV ah o Sport TV sim é 6h30 cada vez menos tem gente com TV a cabo em casa então hoje TV a cabo é muito é muito menor do que era antigamente é muito menor que já foi o Sport TV dá isso com um jogo de futebol no domingo às 7h da noite você é muito baixo para a TV aberta muito 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 baixo para a TV aberta um ponto de audiência o ponto de audiência é o que às vezes a rede TV dá que é uma emissora microscópica enfim foi bem ruim foi bem ruim foi pior do que a média da Fórmula 1 porque estava tendo um jogo dos dois clubes mais populares do Brasil na Globo mas diferente do que todo mundo pensa que meu Deus a Fórmula 1 e hoje a Band hoje a Band aqueceu muito mal o produto dela né porque hoje o pré-corrida da Band foi Corinthians e Flamengo esse foi o pré-corrida hoje que é um jogo que eles nem mostram que é um jogo que eles nem mostram produto da Globo se a Fórmula 1 eu vou para a Globo ano que vem eles vão fazer pré-corrida também mostrar a Fórmula 1 porque é legal não então sei lá essa semana quinta-feira ouvindo a Band News eu sou ouvinte da Rádio Band News então quando eu estou no carro ali se eu não estou ouvindo uma música eu estou ouvindo a Band News e o Felipe Killing que a gente está acostumado aqui a gente está acostumado o Killing como repórter da Fórmula 1 mas ele é correspondente da casa ele mora na Europa e ele acompanha algumas etapas na Fórmula 1 porque ele mora lá porque ele é correspondente do grupo Band e ele estava na Rádio Band News falando sobre aumento de impostos de passagens na Europa passagens de trem passagens de avião e o Ancora faz uma brincadeira com ele poxa vai ficar mais caro então para o Killing o ano que vem viajar com a Fórmula 1 e o Killing responde não, não isso não vai ser um problema aí a gente cada um interpreta como quer sei lá parece que foi uma manhinha os caras nem tem equipe e aí quer o produto lá para ficar tendo um ponto mano enfim não sei essa audiência de hoje aqui eu estou tentando achar que eu acompanho por alguns meios aqui e eu tenho um que eu gosto que ele tem a soma dos streamings e a soma da TV a cabo e só porque eu falei eu achei 17h45 logo depois do pódio a Band estava com 0.7 17h45 na verdade finalzinho da corrida foi a corrida terminou tarde hoje 0.7 ou na última volta eu já estava na sala do pódio mas a corrida também não ajudou mas mesmo assim é muito pouco eu acho que tinha acabado a corrida 17h45 porque as 17h25 a Band ainda estava com 1.4 então pode ser que tenha sido a quebra acabou a corrida não viram o pódio que o pódio sim ele acaba quase 6h então 0.7 pessoas dá o que? 0.7 dá 0,7% da população brasileira é isso que significa aí a gente está falando de 222 enfim a gente está falando de 1.4 milhão 1.4 milhão 1.6 milhão esse talvez seja o público real da Fórmula 1 aquele que que faz pressão na Globo porque não vê o pódio é muito pouca gente somos nicho somos nicho o pódio foi transmitido na Band hoje quase ninguém viu na Globo isso aqui seria 7 pontos é não teria transmitido hoje não hoje não não é bem observado mas quando transmitisse sim seria uma audiência grande e daria 7 pontos de manhã que é uma audiência menor da TV as de tarde eles não têm planejado de transmitir exceto do Brasil costuma ser 2 da tarde antes do futebol mas cara a gente precisa eu gostaria muito que fosse para a Globo para que o esporte voltasse a ser lembrado por todo mundo e não só pelo fã fanático é isso é isso que a gente está falando o esporte ganha outro tamanho voltaram a ter voltaram a ser lembrado por pessoas que hoje nem sabem que teve corrida porque eu também acho que assim porque a sprint foi tão mal ontem de audiência porque o brasileiro médio não o fã é não o fã a gente está falando aí de um que ele nem estava sabendo que tinha sprint ontem ah bem observado por isso que ele não foi assistindo a Band ele nem sabia que tinha é isso gente vamos eleger os nossos heróis e os nossos vilões do dia como a gente sempre faz aqui terminando o nosso parque fechado Vitor o Garcia só rapidinho posso já faço meu comentário e falo não pode fazer o comentário que você quiser não é só para falar e o Bottas está em 23º do campeonato era isso que eu queria do campeonato de 20 plus piloto está em 23º eu adoro isso agora sim Vitor Alberto para você quem foi o piloto do dia no grande prêmio dos Estados Unidos cara ai 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 não sei sério estou com uma vontade de dar para quem não deveria curioso eu acho que eu vou dar mas vocês vão dar argumentos depois no comentário de vocês vai fazer mudar de ideia tá eu vou dar para o Verstappen hoje Max Verstappen Max Verstappen porque segurou o Norris que era o trabalho que ele tinha que fazer ok ok menção honrosa para o Leclerc menção honrosa para a Ferrari inteira mas eu acho que o Verstappen hoje mostra porque que ele vai ser campeão esse ano mesmo tendo um carro horroroso boa que ele é esse cara que ninguém consegue passar você que está assistindo inclusive pode aproveitar para deixar seu voto aqui nos comentários também ah estou aqui não dá para onde eu estou sei lá estou no X estou no Twitter não dá para começar pega o aplicativo do YouTube aí deixa esse comentário para a gente também que a gente quer saber de você quem é o piloto do dia o Vinícius Pereira como bom fã do Leon Lawson aí votou nele estava com saudade né Vinícius também o André Luiz Leclerc minha opinião fez o trabalho que tinha que ser feito Gabriel Gavinelli piloto do dia no grande prêmio dos Estados Unidos então eu acho que hoje não está fácil né porque não teve como a gente começou falando lá no meio começamos falamos no meio vamos falar no fim de novo não foi não teve nada espetacular assim uau que né uau Lawson foi bem Colapinto foi bem menção honrosa né para esses caras aí mas também não sei se para ser o piloto do dia talvez tenha forçado um pouco demais fosse ontem eu claramente daria para o Sainz acho que o Sainz ontem foi o né um grande destaque aí do dia mas aí pela vitória e pela pela forma como né pela forma como lidou aí com a corrida inteira então vou ficar com o Leclerc que é um pouco mais óbvio também viu Garcia boa é eu vou contigo eu vou de Leclerc como piloto do dia e ao contrário do Vitor né menção honrosíssima para o Verstappen até uma vez menção honrosa uma pequena menção honrosa vai para o Lando Norris é eu vou estar eu concordo fez uma largada boa que ele nunca faz uma palma né aquela palma tá aí Norris uma pequena menção honrosa para você mas ok piloto do dia Charles Leclerc para mim e é isso é que assim na boa a gente falou da sorte claro né é mas ele pensou muito rápido na largada se aproveitou da situação muito bem depois pegou e sumiu acho que foi bem foi bem foi bem a gente não tem nada espetáculo é a gente não tem nada espetacular para falar do Leclerc a corrida dele foi impecável não tem o que falar de crítica mas não me emocionou quem fez eu eu estava lá no grupo falando assim não é possível estava mandando lá no grupo quando estava tendo a briga entre o Norris e o Verstappen e falou assim é impossível passar o cara não é possível que o Norris estava tão rápido e não consegue passar então assim o que mexeu comigo nessa corrida foram as defesas do Verstappen por isso que eu dei pelo outro dia para ele mas corrida impecável do Leclerc não tem o que falar não tem o que falar mas ele não fez tudo certo fez tudo 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 certo você até queria ter o que falar eu até queria ter o que falar eu estou pensando assim posso até falar já que é para forçar eu vou falar já reclamou da Ferrari sem nem precisar no rádio para que Leclerc o que você já estava reclamando ele ficava não vai me deixar muito tempo na pista eu não quero ficar no risco eu já estava mais de 10 segundos na frente aquela hora mas estou brincando é só para pegar no pé dele mesmo não fez nada de errado foi impecável boa e o nosso bananinha do grande prêmio dos Estados Unidos bananinha para mim é fácil eu também acho que é mas vai lá é um cara que gosta que gosta muito de tacos burritos e nachos eu também gosto mas é mas eu não corro na Fórmula 1 é então Sérgio Pérez você logo logo será homenageado com o nome do troféu né porque ele ainda chama Charles Leclerc esse troféu mas você está querendo tomar o lugar dele ano que vem eu vou comprar um um funko do Sérgio Pérez aqui aí vai ser ano que vem troféu Sérgio Pérez cara isso é surreal que é assim eles mandaram embora o Ricardo e fica com o Pérez não é possível assim não que o Ricardo estivesse fazendo um bom trabalho mas não é possível o Russell largou dos box e terminou na frente dele cara eu acho que assim você falou uma coisa muito legal se fosse pra mandar o Ricardo embora era melhor ter colocado o Ricardo seis corridinhas lá na Red Bull eu concordo com você se era pra trazer o Ricardo pra depois mandar ele embora assim tão fácil era melhor ter trazido ele direto pra Red Bull pra ver o que já dava na Red Bull e mandar ele embora numa dessas o Ricardo resolve o problema que eles estão tendo lá pro ano que vem porque assim o Ricardo ia fazer grandes coisas não mas talvez ele não passasse essa vergonha toda é talvez teria terminado na frente do Russell hoje né você entendeu sei lá enfim Gabriel Gavinelli o bananinha desse 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 GP dos Estados Unidos cara eu vou ficar com o Hamilton achei que foi um fim de semana fraco do Hamilton muito fraco hoje a manobra dele foi foi estranha espalhafatosa espalha tabanada tabanada uma mistura tabanada e assim muito aquém do Hamilton né muito aquém do Hamilton cara o Pérez mas assim destaque negativo pro Pérez também porque que corrida ridícula do Pérez mas eu já tô meio que acostumando com o Pérez Sergio Pérez Sergio Pérez vai ser demitido mas o Hamilton não cara então achei que foi muito atípico muito fora da curva pro Hamilton então por isso pra mim ele foi o bananinha desse domingão boa Sérgio Pérez cara não dá na boa não dá ele ele só não vai ser ultrapassado aqui pelo 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 Alonso porque a distância é muito grande cara é muito grande mas ele vai ficar é capaz dele ficar atrás do Russell por uma margem de mais do que uma vitória o que significa que talvez ele já seja o pior desses oito pilotos com uma etapa de antecedência sabe a gente fala do campeão com uma etapa de antecedência ele talvez já seja o pior com uma etapa de antecedência e é o que a gente fala nas corridas a gente tem sempre duas ou três equipes difícil a gente ter quatro equipes brigando ele tem que ser sempre o sexto colocado coisa que ele não o é e hoje ele quase o foi mas ele perdeu a quarta equipe em nenhuma etapa é mas ele perdeu a posição por um cara que largou dos boxes que é o Russell o Russell podia passar todo mundo o Russell podia deixar as Haas pra trás as Asks também inclusive né podia passar Lawson Colapinto Gasly podia passar todo mundo as Aston Martin mas o Russell não podia passar o Férez vale lembrar que o Férez também sofreu muito pra passar o Colapinto que já tava com o pneu gasto e ele não sofreu pra passar o Tsunoda e não sofreu pra passar o Pérez eu tenho até uma disputa de leve ali mas não foi sofrida ah não eu tô falando o Pérez sofreu pra passar o ah o Pérez tá e o Tsunoda é verdade é verdade o Pérez sempre sofre pra passar todo mundo né mano porque ele ficou no Q2 ontem também já né bem lembrado pra variar um pouquinho então é isso gente é bananinha eu tô achando que ano que vem esse troféu não tá de nome mesmo mas é isso Gabriel Gaveneri seu 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 destaque final nesse domingo cara destaque final a gente vai já pro GP do México nessa semana de novo os horários meio malucões do México mais pra tarde do que pra manhã não tenho agora aqui mas no decorrer da semana já passa aí cara corrida média esperava um pouco mais principalmente depois da sprint né do sábado e achei que a gente teria uma corrida um pouco melhor cara acho que a gente chega no México com chance de ter aí uma corrida melhor e no Brasil que é o grande cereja do bolo obviamente a gente vai estar lá em loco e tal todo mundo todo mundo não não sei quem da equipe ainda vai estar lá na verdade mas estaremos lá né o FU Mania em peso todo mundo vai costar a van todo mundo é muita gente né Garcia mas é isso cara então fiquem ligados aí porque vem muito ainda tem e assim vai ser tiro rápido né Garcia vai ser tiro rápido essa semana outra aí a gente pausa um pouquinho depois já tem a definição do campeonato então agora é foco 100% aí na Fórmula 1 nesse finalzinho de temporada é esse campeonato cheio de rodada tripla e cheio de férias também né que a gente já teve as férias da Fórmula 1 a gente teve agora um mês sem corrida e agora a gente vai pra 20 dias sem corrida depois do Grande Prêmio do Brasil é horários aqui do Grande Prêmio do México sexta-feira das 3h30 às 4h30 tem o primeiro treino livre e meia né das 7h às 8h da noite a gente tem o segundo treino livre sábado das 2h30 às 3h30 tem o terceiro treino livre das 6h às 7h tem a qualificação domingo às 5h da tarde tem a corrida às 7h ali mais ou menos a gente tem o nosso quarto fechado então mais tarde que hoje mais tarde que hoje o GP do Brasil é um pouquinho mais cedo é a corrida do GP do Brasil a corrida é as duas as duas o GP do Brasil horário até que bom né é a gente se acostumou com o GP do Brasil inclusive acordos antigos de Fórmula 1 e Globo também né é lá duas horas antes do futebol é antes do futebol igual o futebol sempre foi depois da novela no Brasil o GP do Brasil é sempre antes do futebol é isso é falei vamos falar de futebol vai esquece tá triste né Gavi Victor Bert seus taques finais aí nessa nesse domingo cara assim apesar de não ter sido a melhor corrida do ano foi legal porque teve uma disputa interessante o campeonato parece estar caminhando pra se decidir mesmo o Norris não tá fazendo o que precisa fazer mas a gente ainda vê um corrida corrida muito interessante o Verstappen agora vai pra um jejum de nove corridas ou dez corridas acho que nove acho que nove então já nove ele não vence desde o GP da Espanha cara faz muito tempo lembrando sprint não conta é sprint não conta sprint não entra nas estatísticas é então é o campeonato tá interessante por mais que o campeão a gente esteja muito próximo de conhecer o corrida corrida é muito interessante né a gente vê a Ferrari indo bem agora é então tá bem legal eu fico fico ansioso foi uma pena que a gente teve uma pausa tão grande porque dá uma desanimada ficar tanto tempo sem corrida né ia falar isso cara essas pausas não pode ser longa tem que ser um negócio mais compacto por mais que seja bom às vezes pra descansar etc e tal pras pessoas descansarem não pra mim eu gosto eu gosto quando é seguido uma hora uma hora ou outra a gente tem mais três semanas três semanas dá uma quebra uma quebra muito grande né cara é agora foram quatro semanas foram quatro mas enfim foi por uma questão também de um problema lá que a Fórmula 1 teve fez um erro no calendário por uma etapa pra frente e aí não dava mais pra mexer na outra por isso que ficou esse buraco ano que vem não vai ter esse buraco tão grande enfim a gente tá de volta aí agora a gente vai pra uma sequência grande de corridas e eu poderia deixar pra próxima mas eu vou dar o recado nesta etapa porque porque aconteceu lá nos Estados Unidos e aí me fez lembrar então todo mundo que tá assistindo a gente vai pro GP de São Paulo por favor tomem cuidado a pista hoje foi invadida antes da corrida ser concluída os carros ainda estavam na pista quando o povo invadiu é perigoso alguém pode se machucar e além disso isso pode fazer com que a invasão de pista fique proibida e é muito legal quando tem invasão de pista pra acompanhar o pódio e tudo mais aqui no Brasil sempre os pilotos foram lá comemorar com a torcida depois né assim passado questão de uma hora depois do pódio eles vão lá tal mas tomem cuidado só entrem na pista quando deixarem entrar na pista eles sabem o que eles estão fazendo e se e se você tiver num lugar onde não tiver nenhum funcionário orientando só vai dar pista depois que todos os pilotos receberem a bandeira quadriculada e já tiverem entrado no box porque eles recebem a bandeira quadriculada dão a volta inteira aí que acaba de verdade e hoje teve uma invasão e não é a primeira do ano então a Austrália também teve é a Austrália também teve tomem cuidado que ninguém quer que a festa seja estragada é uma informação que saiu da última hora aqui do Rick Souza que é um jornalista especializado em TV e aqui a gente lembra um comentário do Léo Marçon inclusive que é aqui da casa há dois anos atrás na eleição presidencial a corrida caiu ela não foi transmitida por conta das eleições e semana que vem o Rick Souza confirmou aqui que a a corrida tá na grade tá lembrando que a votação acaba às cinco da tarde é que a eleição é municipal e muitos e a maioria dos municípios do Brasil não tem segundo turno é tem isso também isso ajuda é isso ajuda mas aí a corrida tá pra quem eventualmente ficasse com algum tipo de dúvida corrida tá confirmada na semana que vem na grade da Band só depois da corrida tem é Garcia assim ó eu tomaria muito cuidado pra gente confirmar que vai ter a corrida porque assim a gente não tem certeza dessa programação que a gente tá vendo aqui em São Paulo tá pode ser que seja pro Brasil pode ser que pra São Paulo passe sim a apuração o Rio por exemplo não tem segundo turno pode ser que a corrida passe pro Rio e não pra São Paulo não tenho certeza absoluta é melhor a gente esperar aí tá faz sentido faz sentido sei lá a gente deve ter essa certeza na quarta-feira quinta-feira que a Band deve anunciar então não cravaria pra quem tá assistindo a gente que vai ter Fórmula 1 na Band do Ninho boa comentário espero que tenha espero que tenha mas não tenho certeza absoluta não é isso é e se tiver vai ser desculpa vai ser mais uma agulhada de audiência aqui também é isso gente semana que vem domingo ali por volta das sete da noite a gente tá de volta aqui com o nosso parque fechado só repassando aqui a corrida é às 5 da tarde a classificação é às 6 da tarde no sábado então os horários são um pouquinho diferentes também é happy hour de Fórmula 1 aqui sempre no nosso parque fechado terça-feira esse parque fechado nessa segunda-feira sai em formato de podcast terça-feira a gente tá de volta aqui com o nosso F1 Mário em Ponto eu e o Gabriel Gavinelli e você vai acompanhando aqui no nosso YouTube todo dia tem vídeo todo dia tem comentário todo dia tem resumo pra você que tá acompanhando a gente aí certo? é isso Vitor obrigado Gavi tamo juntasso a gente se fala na semana que vem valeu tamo junto tchau tchau informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mário em Ponto